Fala comigo, bebê! Estamos aqui, velho, para o terceiro episódio de Hydra 1008, entendeu? Esse RPG maravilhoso que acontece aqui na Twitch. Vocês vão perceber que tem algumas interações aí que vão acontecer ao longo desse belíssimo episódio, entendeu? Mas antes de eu falar do que vai acontecer e a gente começar a fazer essa bagunça, a gente precisa fazer um recap, basicamente, do que foi na sessão passada. Então eu vou trazer todo mundo para cá, o nosso time, entendeu? Estamos aqui nesse momento, cara, para a gente falar o que aconteceu na sessão passada, para a galera dar aquela situada do que é que aconteceu, entendeu? Qual foi a bagunça. Então, assim, no episódio anterior vocês participaram do Massu Wars, Neyvi participou, T7 e o Nikoni participou também, estava sob efeito da Febre Neon naquele momento. Conseguiram participar, teve um momento também que Nox, o Verso e o Wiki, eles saíram para ajudar o Pietro, que estava precisando de ajuda com os mercenários, e foram lá, ceifaram uma galera, voltaram para a arena. Ali, quando chegaram na arena, estava rolando a luta do Nikoni usando o T7, naquele momento era um robô até então que a galera não sabia, que era exatamente um ciborgue, como é que estava rolando aquele controle. O Nikoni não estava botando muita fé no T7 ali durante a batalha, mas o T7 conseguiu dar umas porradas no cara, finalizou o robôzão, e o que aconteceu, velho? Rolou uma transmissão no telão do Kikaui e do Irrelevante anunciando um ataque da Hecatombe em Pergamum. Eu acho que esse foi um summer up, né, guys? Eu acho que eu esqueci alguma coisa, alguém quer dar um adendo? Fala para mim. O T7 está muito triste que ele apanhou. O T7 tomou de pau já, tomou de sua coma na barriga já. Eu arranquei os dois braços dele, eu tinha a intenção de levar aqueles braços para casa, tá? Falei que no final eu peguei os dois braços, super braços do cara, que vou dar um fregredizado para usar. Não merece, não merece, tá bom. Eu não foquei nos braços à toa, peguei os braços dele. A gente tem que lembrar que Nikoni ainda está sob efeito da Febre Neon, né? Como é que você percebeu? E ele leva mais um tempo a passar, então provavelmente quando amanhecer vai passar o efeito da Febre Neon. Então assim, como que vai rolar essa guerra aí? Como que você vai fazer a bagunça? É o que eu também estou ansioso para ver. Então, podemos começar a aventura, guys? Podemos começar a aventura, bora? Então vamos lá, gente, presta atenção. Biu! 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 O que é isso? 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 Rápido do gatilho. Todo mundo aí, guys. Rola um de vinte nesse momento pra gente ver iniciativas. Os robôs estão em combate, guys. Ai, caralho. Um de vinte. Um de quê? Um de vinte, é. Ficou de quê? Ficou de quê? Nossa, eu tirei cinco. Nem vi dezoito. Eu tirei dezessete. Dezessete, ô brabo. Tirei dezessete, ô brabo. Cinco. Cinco. Cinco é muito ou que é ruim? Ele não falou, né? Cinco é ruim. Então, vamos lá. Não, Skipinho. Cinco de vinte não parece ser muito bom. O primeiro... Vai que é quanto menor, melhor. O primeiro a atacar, então, vai ser a Neivi. Depois dela vai ser o Nox. Depois vai ser o Verso. Depois vai ser o T7. Depois o Nikoni e, por último, o Wick. Então, anotem aí as ordens, cara. E, Neivi, você é a primeira, cara. Lembrando que esses quatro robôs caíram no meio. T7 já pegou, já incitou o primeiro ali pro combate. Ele já puxou a arma. Só que você vai ter a ação antes desse robô. Bom, a minha primeira ação é mandar o robô de Neivi, que estava, assim, lustrado e indo pra competição, mas vou mandar ele lá pra o devido campo de batalha ali, porque, aparentemente, salvar a cidade é mais importante do que o meu prêmio. Então, pode ir lá, robô de Neivi, dar uns socos nesses robôs. Tá, então você vai rodar quatro dados de seis, Neivi. Se eu quero estar sentado no meio da arena, só observando, que eu sou o último retorno. Neivi, esse primeiro você ceifou e o segundo você consegue deitar também com o movimento do teu robô. Narra pra gente como que você ceifou dois robôs desses quatro que caíram na arena. Bom, assim, o robô de Neivi não precisou nem usar a força direito, assim. Ele só se preparou e quando ele ia dar um soco em um, sem querer, ele deu uma cotovelada e já deitou aquele. Pau! E acertou o outro, entendeu? Foi assim que ele nocauteou dois. Um deles foi sem querer, mas... Explodiram, então, cara, dois desses robôs, cara, já estão deitados ali. Cara, com essa explosão, assim, tem um pessoal ainda que ficou torcendo. Você vê que eles ainda dão uma animada pra Neivi. Feliz que a Neivi salvou, assim. Então o pessoal já tá acreditando mais, assim, na Neivi. Também como nossa salvadora. Restaram dois Nox. É a sua vez, mano. Eu tô próximo desses dois aí. Eu poderia chegar... Você consegue chegar tranquilo neles. Então, ai, mas aí eles caíram lá na arena. Vamos tentar... Poderia tentar um ataquezinho furtivo. Exato. No momento, o robô de Neivi deu porrada em dois ali. É a hora que o Nox, o assassino de 90 centímetros, tenta se aproveitar pra fazer um ataque furtivo em um deles. Tá, então rola pra gente... É, assim, você vai ter que fazer uma manobra pra você conseguir chegar furtivamente neles dentro da arena, cara. Então eu quero que você rode primeiro um atletismo, que vão ser quatro dados de seis. Quatro dados de seis. Quatro dados de seis. É um desafio médio pra você, entendeu? Devido ao tamanho da arena, só pra gente ver se você vai conseguir chegar furtivo nesses dois robôs ou não. Vamos lá. Consegue, cara. Você consegue subir ali. E agora você vai rolar o teu dano, que são cinco dados de seis nesses robôs. Então você passou no atletismo, na manobra pra você chegar até eles furtivamente e agora pode bater. Agora dá ali. Vamos a cinco de seis? Exatamente. Treze. Você consegue finalizar um deles, você não vai conseguir acertar o outro, mas você consegue chegar nesse primeiro tranquilo. Como que você vai desativar ele? Cheguei furtivamente, assim, na pontinha do pezinho, assim, estilo papaléguas e coiote. Como um bailarino do inferno. Eu dei uma escaladinha nas costas de um dele e cravei uma das minhas kunais na nuca dele. Bichão já caiu. Foi. Você vê, assim, cara, à medida que a tua kunai tá em cima, né, cravada no crânio dessa criatura, começa a sair as faíscas, ele já desativa. Esse outro robô que ele tá na arena, você vê que ele muda um pouco as cores dele. E ele começa a piscar, assim, nos olhos dele começa a piscar uma luz um pouco mais intensa, vermelha. E T7, você sente mais uma vez essa presença, lá de longe, assim, tentando controlar esse robô. Agora é a vez do Verso. Só tem um robô vivo nesse momento, dentro da arena. Verso, o que você vai fazer? Bom, nesse momento eu sinto que eu tenho que proteger alguém. e eu tenho que proteger o Nox, que o Nox tá perto desse outro robô. Ele já, né, nessa... Eu acredito que ele esteja em defeso. Então eu dou um pulo e fico o meu escudo no chão, assim, conseguindo uma barreira de proteção, tanto pra mim, quanto pra ele. Monstro. E com isso, eu tento defender ele de um possível ataque desse robô e a mim também, né? Beleza. Beleza. É, Fê. Esse nome vai tomar porrada. Consegue passar ali, cara, finca esse escudo no chão, assim, cara, pra variar, você não calcula decentemente a sua força, né, e acaba destruindo um pouquinho o chão que tava embaixo de você, mas você não tem problema nenhum pra garantir essa defesa. Esse outro robô, ele já pega a arma dele, esse único robô que tá vivo ali, começa a dar tiros, cara, mas você vê que realmente esse blaster que ele tem é muito fraco e não tem força suficiente pra passar por esse escudo. Agora é a vez do T7. É a sua vez, cara. Tem um robô só na arena e mais ou menos nessa altura, cara, a arena já tá quase vazia, tá? Alguns dos competidores, cara, vocês perceberam que eles simplesmente foram embora e foda-se. Saíram correndo, a galera saiu correndo. Saíram correndo, assim, tipo, eles tinham o poder pra combater e simplesmente quitaram, assim, subiram nos robôzinhos deles e foram embora. Já meti aquela análise já de raio-x naquele robô, já quero ver como que aquele robô é, tecnologia. É, qual que é, mano? Já mandei aquela ali pra ver se tem alguma coisa de bom. Quero dar aquela visionada num robô. Tá, rola pra gente cinco dados de seis. Eu tô procurando de sete. Passa pra nós, passa pra nós aí. Cinco dados de seis. VAMOS! Eita, pô! Vinte e três. Cara, você começa a escanear, principalmente depois desse combate que você teve no Mass Wars, né, que você fez o teu primeiro scan, você percebe que, cara, já é uma tecnologia que você conseguiu dominar um pouco melhor, então dessa vez você não ficou parado, você já conseguiu se mexer. é nesse scan, você finalmente entendeu todo esse improvement que a Neivi fez em você, né, então você conseguiu entender melhor como que esse teu olho funciona. Passando esse scan, você percebeu todos os pontos fracos desse robô e você viu que é realmente muito mais simples derrotar eles do que vocês imaginam, cara. Então, Skip, agora é a hora de você dar o teu ataque, cara, cinco dados de seis. Não vou atacar, ô, calma aí, não vou atacar. Então, eu tô falando, você não vai atacar? Eu não vou atacar. Você não vai atacar? Posso? Fala pra mim, fala pra mim, fala pra mim. Ok, ele... Analisei o bicho. Analisou tudo. O que ele tem pra atacar? Só uma arma? Só uma arma. De boa ali, só uma arma. Só uma arma, ele pode dar alguns socos, mas nada muito efetivo. Já vou dar um tiro pra arrancar só o punho aqui dele aqui, o bracinho aqui, ó, pum! E depois disso, eu quero ir pra porrada que eu vou dominar ele que nós vai hackear essa porra desse robô que é o único que sobrou, o último. Vai fazer o invertido da informação. Vamos, vamos. Cinco dados de seis, T7. Manda pra nós. Um, dois, três, cinco. Vai! Dez, quatorze. Quatorze. Cara, você consegue... Quatorze é tipo... Você pega a tua arma, assim, puxa, você dá o tiro, todos vocês, cara, que estão no squad, vocês percebem que, cara, é um tiro seco, assim, cara, realmente decepa a mão do robô. Ele continua caminhando um pouco pra frente, mas agora você vê que ele não tem como, ele não tem essa arma, né? Ele teria que partir pro soco pra fazer isso. Agora é a vez do Niconi, velho. Eu? Agora, agora... Niconi, agora é com você. Vai, fala. Faltei a bola pra tu. Agora é com você. O que você quer fazer? O que você quer fazer, Niconi? Eu quero agredir. Caralho, você vai agredir com... Você vai usar o Celso? Fala pra nós o que você quer fazer, velho. Não, eu quero agredir o T7 pra fazer ele parar de agredir os robôs. Eu quero ir embora. Eu não quero briga. Tá rodando um confuso. Então, ó, o que você pode fazer, cara? Você pode rolar cinco dados de computação e tentar hackear o T7. Tá, boa, boa. E eu quero resistência a isso aí. Exato, exato. É dado de seis? É, são cinco dados de seis. Bravo. Eu quero lembrar que eu ainda tô sub-efeito de... Exato, exato. Não, a gente já... Eu queria falar que eu tô sub-efeito. A gente já percebeu, já. Ó, ele rodou seis dados. Rodou seis dados. Roda cinco. Roda cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Oh, mon chéri. A febre, né? Vinte. Caraca. Fala nele. Fala nele. T7. É muito louco. Você vai rodar agora um dado de oito, que é aquele da esquerda embaixo, pra gente ver como que você vai lutar contra esse ataque que o Nikoni tá mandando no teu controle. Tá fudido. Manda aí. Vai lá, vai lá. Eu bati errado aqui. É, Brené. Nisso que eu percebi já que ele tá tentando me hackear já e vou resistir. Ele tá louco. Ele tá louco. Já não tá normal. Vai dar merda. Falei, que porra é essa que você tá fazendo? Vai dar merda. Já mandei. Vá. Dois. Boa, boa, boa. Olha, a única coisa que ele não vai conseguir hackear é o seu piru de carne. O resto é tudo dele. se fudeu. Nikoni. Se fudeu. Você tem controle sobre os braços e sobre as pernas do T7 por um certo tempo. Você sabe que o firmware dele é muito resistente, então não é algo que você vai conseguir ficar por muito tempo, mas nesse round se você quiser você consegue controlar ao menos os braços e as pernas do T7. Beleza. Eu gostaria de fazer o T7 fazer um muwalk estilo Michael Jackson e enquanto ele tá vindo pra briga com os robôs ele começar a voltar pro lugar onde ele partiu sem entender absolutamente nada. T7, você pega, cara, você tá ali pra frente, cara, depois de você finalizar, né, depois de você cortar o braço, né, cortar a mão desse robô que tava segurando essa arma que caiu assim, do nada, seu corpo começa a ter um controle, né, só que você recebe uma, você sabe que é o Nikoni que tá te invadindo e você começa a dar um muwalk pra trás, cara, do nada, assim, e você para um pouco atrás, assim, e você, agora você já tá de volta no controle, mas você deu aquele passo pra trás, mano, você não entendeu nada. Como que ele fez isso? Tá bom, teu? Não, é free action, se você quiser falar, você pode falar que agora é o it. Não, já percebi já que foi o Nikoni que fez isso e falei, mano, isso é uma ameaça pra mim e já vou atirar nele. Nossa, velho, o que é, mano? Vou dar, vou dar o tiro nele. Vou dar, vou arrancar a mão, arrancar a perninha. Calma aí, agora... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, a primeira fight com a Ziene ele atirando o pé, agora ele atirou na mão, os caras do Cidade de Deus, tá ligado? Wiki, assim que você, você vê, velho, você vê o T7 dando moonwalk pra trás... Posso ter uma fala? Posso ter uma fala? então, falar é free action, vocês podem falar quando vocês quiserem, só ação que tem hora. Eu vou nessa hora gritar pro T7, vou falar, mano, o Nikoni tá sobrefeito de entorpecentes, a gente falou, olha só a merda que ele tá fazendo, não faz isso não, velho. Pronto, larguei a fala. Agora, 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 agora. porque é verdade, porra. Wiki, você vê o T7 dar os passinhos pra trás, cara, a bateria dele já tá quente, vocês que já combateram junto com o T7, vocês sabem que, cara, a bateria dele tá esquentando e ele não tá aí tão distante, assim, de um superaquecimento ou de um tempo que ele precisa dar uma resfriada. Wiki, a tua ação vai ser antes da do T7, nego. Então, fala pra nós. Você vê ele já levantando aquela arminha, assim, ou T7, o que você tá fazendo? Fala pra mim. Ah, depois que o, que o Queixada falou comigo, eu abaixei a arma e falei, então, drogada aí, que da próxima vez eu matou ele. Bravo! Wikizão, você escutou isso, ainda tem um robô na frente, assim. Tô tremendo aqui, eu tô me tremendo, o pouco das minhas caras que tem no corpo tá tremendo. Tremendinho, tremendinho. Wikizão, Wikizão, é com você agora, tem só esse robô na tua frente, assim, ele tá incapacitado de dar tiro, mas você vê assim que ele tá tentando bater em vocês de todas as formas possíveis com os braços dele, né, mas como ele tá sem a arma dele, ele não tá conseguindo dar um ataque tão efetivo em vocês assim. Gente, só uma denda, eu acabei de perceber que o robô T-Nidre tá cheio de água no joelho, vou tirar a água do joelho do robô T-Nidre. Tranquilo. Tranquilo. Eu não entendi, foi nada. Foi colocar as baterias no robô T-Nidre. Boa, boa. Então, o seguinte, o que eu vou fazer é, como eu tô mais afastado, não pulei na arena nem nada, eu tava ainda apostando no vencedor da partida quando aconteceu o caos todo, eu como sou frio, tô sentado observando, vou pegar uma das minhas UMPs, é o UMP que fala? Calma aí, você tem, cara, você tem uma dessas só na tuas costas, mano. Não tem problema, a gente faz outras. Você vai jogar a EMP aí no meio. Vamos. A EMP, aquela que trava, que trava eletrônicos? que trava eletrônicos. O P7 vai travar, ele tá, tem um robô que tem arma, o robô tá com a pega, segura isso aí, pro... O que você vai fazer, moleque? Pô, tem um robô, vocês não entenderam que tem um robô que já tá com a pega, irmão, é só... Então, eu sou ruim no ataque, caralho, então vou fazer o seguinte, você tem todas as graças. Então vou pro lado, o avião. É o quê? Uma porra dessa que derrubou o avião. Não, não foi não. Relaxa, não vou ter que, não vou ter que dar outra invertida, vou ter que dar outra invertida. Pensei que eu tinha várias, menores, não, não, as outras são granadas de impacto normal, bombas de impacto, essa bomba eletromagnética você tem uma só. A de impacto também destrói? Também destrói. Então eu vou fazer a mesma coisa, em vez de ser com a cara que destrava eletrônico, vou jogar uma bomba de impacto no último bicho que sobrou, sem eu me levantar, sem nada, só vou pegar a bomba aqui e jogar. Na frieza, olha pra minha cara agora, na frieza, peguei a bomba e aqui ó, tipo, parei de gude. Ei! Cara, ó, cinco dados de seis e manda pra nós, velho, essa granadinha na beça desse único robô aí, capenga, que tá andando aí, velho. o cara tirou três, número um. Não, mas foi tranquilo, cara, você consegue acertar ele, essa é uma granada que você já tá acostumado a usar, então, acontece exatamente como ele falou, cara, narra pra nós aí, velho. Ah, eu tô sentado no meio da arena, tava fazendo aqui no meu celular as apostas, tá ligado? Vejo toda a confusão, frio, pego uma bomba, aquela, miro, pique, bolinha de gude, tá ligado? e ó, puf, no pé, catafoda-se, bum! Catafoda-se, é ótimo. Explosão, cara, o último robô estoura, cara, né, você só vêem os circuitos deles caindo no chão, e agora que essa batalha termina, assim, né, vocês veem, né, saindo de baixo, assim, cara, de umas cadeiras, nossa senhora, gente, uma explosão realmente muito grande, que bom que estamos aqui juntos, não é mesmo, não, xerri? gente que loucura essa guerra que está acontecendo, não é mesmo, obrigado por garantir a minha segurança, não. E aí, rato louco, você sabe o que que, o que que você sabe, peraí, agora eu nem sei por que eu estou perguntando pra ele, porque eu mesmo queria lembrar tudo que a gente sabe sobre essa organização, sobre esse Zecatombe aí. Tá. O que que o rato louco pode refrescar nossa memória? O que que você pode falar pra gente mesmo, o rato louco? Olhando, olhando assim, cara, ao redor, né, dando aquela olhada nesse caos, agora lembrando que essa arena já está um pouco mais vazia, vocês começam a escutar, né, vindo lá de fora, de todos os telões, mais uma vez, todo mundo sendo hackeado, né, todos os telões sendo hackeados pra passar uma mensagem pra vocês. não resistam orgânicos, a carne será seu passado assim como foi o nosso, a Hecatondos receberá de braços abertos e vocês entenderão o quanto o seu livre arbítrio fere a liberdade mecânica. Então, mais uma vez, cara, Kikaui e o Irrelevante, eles fazem mais uma ameaça, né, pra cidade inteira, assim, né, então, cara, isso aí tá saindo na cidade toda, cara, e vocês estão nesse momento dentro da arena, e aí, como eu falei pra vocês, a arena, nesse momento, ela já tá um pouco mais vazia, assim, tem só vocês ali os destroços desses robôs que vocês destruíram. Bom, então a gente agora não tá mais sobre nenhuma ameaça, né? Não. Nesse momento, pelo menos. Bom, a gente entende, então, que essa organização, ela é da mesma, mesmo planeta onde veio o T7, que é um monte de robôs que odeiam os humanos porque o nosso livre arbítrio fere a liberdade mecânica deles. É, a verdade é que a Hecatondos é uma organização criminosa feita de robôs e eles gostam de atacar o Mass Wars. Mas, na verdade, nunca vi um ataque tão grande como esse, meu senhor. Mas por que que eles fazem isso? Porque eles veem a gente duelando com robôs e, tipo, é como se a gente estivesse gerando entretenimento com a vida deles. É que nem esse fantasiado de índio. Mas, a verdade é que eu tô puto pra caralho e melhor tirar esse drogado de pé de mim. Ô, seu racão, não tem nenhum remédio aí não pra dar pro Niconi aqui, pra tirar o efeito da droga entorpecente aí? Ah, eu tô bem assim, tô legal. Não tá não, não tá. A verdade é que não temos o antídoto pra febre, Como eu disse, é uma droga muito forte, é uma droga de Beladon, Beladon, Jogueira, não tem antídoto. ela vai embora. Ela dura exatamente 24 horas. Ah, já se passou quantas horas? Acredito que em torno de umas 12, talvez, meu chéri. Mano, não vai dar pra ficar com o Niconi não, ele é perigo pra gente, cara. Nada, tu tranquilo, relaxa. Só alegria, volume 4. É, ele só fez um Moonwalk, né, no fim das contas. Foi só no meu dia. Eu só queria dar uma alegria pro meu povo ali, fazer um Moonwalk, poderia ter, poderia ter verificado o T7. O T7 é muito vulnerável, mano, como é que alguém te hackeia assim, véi? Não tem nem Firewall, né, parece que não tem Firewall, não tem um antivírus. Tá no Baidu aí. Vocês não acham melhor a gente sair daqui, estamos no meio da arena, pode ser que chegue em outros robôs, não é, Mirro? Com certeza. Eu queria saber, inclusive, a nave que derrubou, que dropou esses robôs, ela sumiu instantaneamente, a gente não viu pra onde ela foi? Ela continuou passando, essa foi uma nave que passou assim, cara, e dropou, né, esses robôs aí, esses foram ao menos os que caíram. Que é 100, nessa Royale que dropa. Olha só, eu queria saber um pouco mais dessas visões que o T7 está tendo. Ô, T7, que porra é essa, mano? Que porra é essa o que, porra? Você não viu que eu deixei a porra do robô ali, pronto, era só pegar e hackear e ter informação, vai me perguntar agora? Tem capai na nossa tripulação? Porra, escolhi, pensei que é um dos melhores. Não tem como fazer um upgrade nele, não? Instalar um antivírus, um AVG, um Torton? Vocês já pararam pra pensar que talvez o T7 seja um... É, o T7 daqui a pouco vai se voltar com outra gente aí. Ele pode, ele pode, tá fingindo que tá dinaculado. Eu e o Robotnik somos infiltrados, o Navy. Eu e o Robotnik, eu e o Robotnik, somos os dois infiltrados. Eu sei 100% da procedência do Robotnik. Tô achando que você tá pelando pra a máquina, hein? Eu acho que... eu acho que ele não é empilhado, porque ele não tem 100% de metal, ele ainda tem alguns porcentes... Pipi de carne, ele tem pipi de carne. Vocês começam a escutar as explosões lá fora, assim, agora começou a dar umas explosões lá fora, assim. Ok, talvez a gente devesse sair daqui imediatamente e se preparar, porque com certeza a gente vai ter problema pra sair da arena. O que aconteceu aqui dentro não deve ser a ponta do iceberg. A gente tá bem ferrado, viu? Eu posso pegar o Celso e sair fora já antes da galera? Você pode, você pode subir nele e ir voando, tranquilo. Eu gostaria de fazer isso. Enquanto o pessoal tá discutindo aí com o Samuão Guias, eu quero já pegar o Celso e passar já pra fora do ginásio e tomar uma cerveja. Quando ele achou que ia sair, eu dei um tiro no Celso pra ele cair e falar que ninguém vai cair sozinho. Eu falei, eu falei que ele era o inimigo. Pode dar aí, vai. Espera que ninguém vai sair. Calma aí. Pra gente fazer isso aí, velho, vocês estão vendo o que que tá acontecendo, velho. O Niconi pegou, subiu no Celso, assim, começou a dar aquela, velho, o T7 já... Tá drogado, tá indo pra onde? Já apontou a arma. O que que vocês vão fazer, guys? Eu vou ter que rolar iniciativa aí. Deixa rolar essa porra. Então, ó... ele vai acertar no pé de alguém. Ou é no pé ou é na mão de alguém. Niconi e T7, eu preciso que vocês rolem um dado de 20 pra gente ver iniciativa. Quem que vai mandar antes, guys? É no pé ou é na mão? Ele só acerta nesses lugares. Oito. Tá. Cara, Niconi, você começou a subir, cara, você conseguiu ver o T7 levantando a arma pra atirar em você. Você tem a sua ação antes do tiro dele, velho. O que que você vai fazer? Eu vou... Não, eu vou dar uma manobra com os pés e você vai. Cara, T7, o que acontece é o seguinte, cara, esse teu primeiro tiro você não consegue acertar nos céus. Mas Wiki versus Navy e Nox, cara, vocês veem isso acontecer assim, cara. O Niconi deu aquela subida, cara, o T7 já puxou a arma, deu o tiro, Niconi conseguiu fugir, mas assim, foi por pouco, cara. Mano do céu. Mano, a gente tem que evitar isso. Explosões lá fora, guys. Pô, explodindo tua cidade inteira, mano. Se ele quer sair voando aí, chamando atenção pra caralho, deixa ele. Eu acho que é, vamos sair o mais rápido possível. Chama o Boca Ratão, ele tem uma nave pra nós sair fora, mano. Chama o Boca Ratão aí, vambora. Oh, esse grupo, esse grupo é muito perigoso, os senhores estão atirando em vocês mesmos, o que que está acontecendo, gente? Precisamos ir embora, está tudo explodindo, pelo amor de Deus. É só brincadeirinha, entre amigos. Mas vamos embora aí, leva a gente embora. A gente tem acesso a uma nave fácil, rápida pra gente sair daqui. Vocês vão ter que sair, assim. Então, cara, naquele momento, cara, o nosso querido Pietro, ele vai guiando vocês ali, pra vocês saírem dessa arena, né? Assim que vocês estão chegando nesses portões, cara, vocês são bloqueados por um robô enorme, velho. Os detalhes desse robô são, tipo, imperceptíveis perante o tamanho, tá ligado? E a luz, né, que essa cidade está emanando em cima dele. Essa silhueta robótica dele, tá ligado? cede de repente, como um barulho de metal retorcido e circuitos defeituosos, com um impacto fortíssimo de algo o atingindo de cima pra baixo. Então, vocês estão vendo, cara, esse robô gigante, cara, cai lá do céu, cara, como um míssil, Nikoni, você vê isso lá de cima, tá ligado? Um robô, né, com essas marcas azuis, cara, e nos seus braços ele carrega um menino, um menino extremamente bem vestido, tá ligado? Que tá com o controle soberano dessa máquina. E vocês veem, pela primeira vez, o Juká. Juká caiu, nesse momento, Juká, você chega em Pergamum, a cidade, o planeta inteiro, tá sendo destruído, Juká. Você que já viu diversos ataques da Hecatombe, você nunca viu algo parecido com isso. Na tua frente, você vê um grupo, né, tipo, de cinco pessoas, né, nessa tua queda, você percebeu um outro humanoide, né, voando num drone, mas você não deu ali tanta atenção pra ele. E, cara, você destrói esse robô gigante na sua queda e você tá vendo esse grupo na tua frente, assim, você vê um anão, né, o que parece pra você um anão, você sabe que, parece que ele vem do baluarte áureo, né, pela forma que ele se veste. Você vê a Neivi, né, você, tipo, na hora você já saca, porque no teu caminho você sabe que ela é engenheira, né, que o Enzo Valentino comentou, né, e falou que não, que conseguia derrotar você facilmente. É, você vê um tanque gigante, cara, com um escudão, assim, é, você vê um ciborgue também, é, que te chama atenção pelos circuitos que ele tem, e você vê, cara, é, um ser um pouquinho mais baixinho, mas não tão baixo quanto o Nox, cara, com uma bomba de empi nas costas, cara, que você sabe que é um negócio brabo, assim, que é um pouco raro de encontrar, e um pouquinho, saindo atrás deles, agora, vem o Pietro, que é um rato, bípede, ele chega correndo na tua direção, ele começa a gritar, oh, Juká, meu Deus, prazer, eu me chamo Pietro, Juká, é um prazer enorme, o senhor veio nos salvar, Juká, é um prazer, é um prazer, é um prazer, tipo, e assim, ele tá no chão, cara, te venerando, assim, Juká, ele tá, Juká, meu Deus, o maior combatente de todos, cara. Mano, enquanto o rato tá fazendo isso aí, eu tô no ombro do Stonks, né, que é o robô, eu tô no ombro dele, segurando na cabeça dele, só com o braço, assim, eu tô sem óculos, eu pulo do robô, caio no chão, coloco meu óculos, que é um óculos bem redondinho, assim, eu tenho um cabelinho de tigela, tô usando umas roupas azuis, o que vocês tão fazendo aqui, se não fugiram ainda? Ô, louco. Caralho, sotaque é porra toda? Ah, gostei, gostei, gostei. Bom, você, então, é o, é, você, pelo que eu entendi do rato, você viu salvar todos nós, é isso. Ah, mas eles me conhecem, Renata, eles me conhecem? E vocês, vocês, claro que eu conheço você, vocês conhecem. Você é o homem arrogante que achou que ia vencer de mim o torneio, ia ganhar do robô Tinibe. Puta que pariu. Todos me conhecem, então, né? É, vocês sabem, cara, vocês sabem. Você tá estampado em tudo, como é quanto? Na cidade? Rato, pode levantar. Eu falo pro rato, pro rato, o rato. Ô, prazer, Jucá, me chamo Pietro e será um prazer andar com você por pergamum, mon chéri. Enquanto ele se aproxima, imagino que ele tenha se aproximado de mim, sei lá, querendo me tocar, alguma coisa assim, eu boto a mão no ombro dele e vou andando direto pra Neyvi. Beleza, assim, você vê que ele, tipo, ele deixa, cara, ele pega, assim, tudo que você faz, ele parece venerar, assim. Neyvi, você vê o Jucá vindo na tua direção. Calminho. Já, eu já tô, já tô, em pose de defesa, já. Não chega muito perto, não. Ah, eu chego, eu chego perto dela, eu dou uma, uma reparada no, no que que ela tá carregando, assim, de equipamento, assim, dou uma olhada, assim, e viro de costas, e volto até os tomas. Ah, enquanto eu tô no meio do caminho, eu olho pro Nox, eu falo, e aí você, pequeno? Pois não. Tá bem, eu conheço o teu equipamento. Por favor, não espalha. E dou uma piscadinha. De todos aqui, de todos aqui, eu acho que o único que não devia ter fugido é você mesmo. Eu tô guiando essa galera aqui, esse pessoal tá comigo. Fica tranquilo, cara. Mas assim, toda ajuda é bem-vinda, e claro, pela atitude do nosso amigo rato aqui, você parece ser um cara com quem a gente vai poder contar, certo? Se fosse por apreço pessoal, eu diria que não, mas eu gosto muito dessa cidade. Então, eu falei assim, eu falei assim, o bunker, o mestre, falei assim, cabeça de tigela, você tá vendo alguém fugir aqui? Olha pro ringue ali, que você vai ver como que os invasores estão. Enquanto isso, eu dou um grito lá de cima, eu! Guys, nesse momento, cara, vocês olham, cara, tipo, vocês têm essa leve conversa com o Juká, e já tem outro exército de robôs vindo na direção de vocês. Juká, como eu falei pra você, cara, dessa vez, tem um robô em particular que te chama mais atenção, né, que é um robô um pouco mais reforçado, que você não tá tão acostumado a combater, na verdade, você nunca viu, e vocês veem que, cara, eles estão indo em charge na direção de vocês. São quantos, mestre? É, rolam Percebs aí, humilho. Ah, não, acho justo. Rolam Percebs, enquanto ele roda o Perception, eu só quero botar a mão no peito do rato e falar, ó, não esquece que quem matou os, aqueles malucos que estavam atrás de você foi a gente, tá? Só isso que eu quero falar. É, não desmerece não. Pode rir, mas não desacredita não, sou rato. Ô caralho. Quanto que é pra eu rodar? Quanto que é pra eu rodar? Calma aí, você vai rodar cinco dados, cinco dados de seis, Nox. Cinco de seis. Isso. E eu amarrotei a roupa dele quando puxei assim, hein, mano? E olha que ela puxa a dela. Fechou. Dezesseis. Dezesseis. Guys, então nesse momento vocês veem, cara, aproximadamente, cara, uns doze robôs vindo na direção de vocês. Desses doze robôs, cara, dez são soldados desses que vocês já combateram e dois são soldados um pouco maiores. É, à medida que vocês olham pra cidade, cara, agora, tipo, que vocês estão na porta, vocês começam a ver a destruição, cara. Então, a primeira coisa que vocês veem, cara, é que grande parte da cidade agora tá coberta de chamas, guys. E tá pegando fogo sinistro, a galera correndo agora, tipo, virou literalmente o pandemônio, guys. Então, todo mundo rola um dado de 20, porque os robozinhos tão chegando e eles vão atacar antes que vocês, velho. antes dos robôs chegarem, eu pego meu óculos, eu dou uma limpadinha nele, enquanto eu limpo, eu falo, vocês já conhecem, aí, Catomb? É, a gente teve o desprazer de conhecer agora há pouco, eram só quatro, a gente não sabe como vai ser agora que tem uma dúzia. Eles costumam atacar bastante o Muzzle Wars, não é a primeira vez que eu encontro eles, mas é a primeira vez que eu encontro esse robô aí, e eu aponto para o maior de todos ali, o único que eu não conheço. Exato. Então, vamos tomar cuidado aí. Então, guys, só para vocês terem uma noção gráfica do que são esses robôs, cara, esse robô que ele está falando que é um pouco mais reforçado, é um robô que está vindo atrás. Então, os outros robôs que estão na frente, eles estão fazendo algum tipo também de proteção para que esse robô de trás ele possa dar tiros mais efetivos em vocês, guys. Todo mundo rolou os dados de 20? Está rolando, está rolando. Então, peraí, cara, quem que tirou mais? Quem que começou ali? Deixa eu ver, foi o 8. O Wiki foi o primeiro? 18. Wiki, você é o Wiki, depois o Nox, depois, não, na verdade não, é o Wiki, daí depois vai o Verso, Nox, Navy, Juká, Nikoni, é isso? Não, tem o T7 antes, que bom, quem jogou dois? Tá, então vou fazer assim, eu vou rodar... O Skipinho rodou duas vezes, vou facilitar você. Não, para dar aquela garantida, então, guys. Não, eu só rodei o 11. Você tirou o 11, tá, fechou, muito obrigado, Skip. Então, nesse momento, guys, como eu falei para vocês, que tem 12 robôs vindo na direção, três deles já começam a atirar em vocês, é, só um minutinho aqui, ó, só para a gente dar um RPzinho, Rato, chegou o seu momento, Ratão, vamos ver, virou Ratão ali, ó, a personalidade do verso, assim que esses robôs estão começando a dar charge, ela muda naquele momento, cara, três desses... Isso não era o momento. Três robôs vão começar a atirar, e o primeiro deles, deixa eu pegar e dar para a sorte, vai ser, o primeiro, ele vai bater no Nox, cara, Nox, você vai ser o primeiro que vai ser atacado por um robô, eu vou rodar esse dado aberto aqui, só para a gente dar um, dar um charme, tranquilo, sete, cara, você toma esse primeiro tiro, mas você vê, cara, que pegou exatamente num lugar, é, muito tranquilo da tua armadura, e não chega a fazer dano nenhum, cara, e você consegue tancar esse tiro, sem problema nenhum, os outros dois robôs que tem ação, eles dão tiros também, mas eles não conseguem acertar nessa primeira rajada, porque eles estão em movimento, então o primeiro a atacar agora é o Ike, e eles estão vindo em packs assim, né, de 6 e 6, e esses dois robôs maiores estão atrás, o Ike é com você, meu negro. Tá, eu quero pegar uma, eu tenho granada de fumaça? Devo ter, né, mano? Tem, tem, então tá, eu quero jogar algumas granadas de fumaça na frente, que é para fazer aquele paredão, tirando a visibilidade deles, e dando tempo para a gente se organizar, para fazer um combate mais organizado aqui. Smocou o corredor, cara, olha lá, humilde, smokey, ele pega, cara, uma dessas granadas de smoke dele, joga na frente, vocês conseguem ver que, cara, ele não tem problema nenhum em fazer isso, isso já sobe a parede de smoke, tranquilaça, cara, e vocês não conseguem enxergar também, com tanta facilidade, esses robôs que estão na frente. Agora, é a vez do, peraí, agora é o verso, é você, verso. mas olha só, qual o número que rodou? É que o rodou tinha caído a foto do ratão. A foto do ratão? Exato. Calma aí. Nossa, ele caiu de novo, aí foi sorte, aí foi sorte. Tomara que não seja um abacaxi, algum bagulho para não comer. Qual foi? Tomara que não vira um abacaxi, algum bagulho para não comer. Virou o quê? Rato borrachudo, conhece o youtuber? Calma aí, caralho. Virou o rato borrachudo. Vocês percebem, cara, vocês que estão na PT, vocês percebem mais uma vez a personalidade do verso trocando, e Juca, você que é o novo ali no grupo, cara, você olha para o verso e você vê a feição dele mudar absurdamente, assim, como tipo... Ele tem algum tipo de piripaque corporal, assim, ou ele só troca de rosto? Fala para nós, como é que acontece? Como é que acontece? Deixa eu lembrar aqui da personalidade do rato que é a primeira vez que ele entra. É, ordem parafusal. É, Tem que meter dois pietras agora? Não, aí, desgraça. Ah, tá, o rato é o atirador. Então, quando acontece, ele tipo que brilha, como se fosse uma estrelinha, e muda a personalidade. O escudo que era do Queixada, acaba virando uma arma, uma arma seletiva, como se fosse uma sniper. E nisso, ele já mira um chefão lá atrás e dá um quickscope. Bum! Certeiro. Vamos lá, tem que falar nada pra ninguém e todo mundo fica assustado com aquilo. Porque parece que aquela personalidade sabe o que tá acontecendo e sabe quem é aquele cara lá. Vamos lá, verso, cinco dados de seis, velho. Manda pra nós. Agora tem que parafusar. Agora tem que parafusar agora. Cinco dados de seis? Exatamente. Vamos ver esse estímulo. Ih! Opa! Ele rodou sete, mano. É, foi sem querer. Não, calma. Rola, rola. Rola cinco. Rola cinco de boa. Vai o mil. Pode rodar de novo? Pode, pode. Rola de novo. Rola de novo. Mãe, que deu uma bugada. Aí. Agora foi. Catorze, cara. Você consegue acertar ele, cara. Você tira dois de dano nele. É, só que não é suficiente para deitar. Mas pode narrar para a gente como que foi esse tiro, mano. Com isso, ele acerta, mas parece que o robô tem uma certa blindagem com essa arma que ele usou. E ele grita, pessoal, toma cuidado! E ele vai para trás da galera. Tentar recarregar aquela arma. Fechou. De quem que é a vez agora? Você só vem aquela bala indo assim, acertando lá de trás, cara. Nox, você, tipo, acaba de ver essa transformação do verso, cara. Ele vai lá, dá um tiro, ele consegue acertar. Passar pelos robôs para acertar esse robô um pouco mais resistente que está lá atrás. Você toma esse tiro, né? Você vê que não faz nada. Deixa só uma marquinha assim na tua armadura. E agora é a tua vez, cara. Esses outros robôs que estão dando charge já estão chegando mais próximos de vocês agora. Eu consigo saber de qual deles veio esse tiro ou não? É, foi um dos primeiros que estava ali na frente, cara. Tá bom. Eu quero... Sem... Bom, nesse momento eu queria... Porque eu já estou pensando que na hora que eles chegam, precisava estar protegido. Então, eu quero me movimentar tentando subir no robô do Juká. Tipo, eu sou pequenininho, bem menor que ele. Tentar pegar um abrigo ali no ombro dele enquanto... Uma Kunai num dos da frente, que provavelmente são os mais fracos, que são os modelos que a gente já conhece. Queria subir para o robôzão e jogar uma Kunai. Então, vamos lá. Quatro dados de seis para o atletismo. Quando você está subindo no meu robô, você vê um adesivo atrás dele, assim, na parte das costas, pequeno, do Rogerinho... Como é que é? Chupacabra. O Rogerinho Chupacabra. Quem é o Rogerinho Chupacabra? O Rogerinho Chupacabra é aquele que canta aquela música da Selva de Metal, mano. O Rogerinho Chupacabra, mano. É uma foto dele usando um óculos escuro, uma roupinha com golinha alta, assim, fazendo assim, ó. Beleza. Então, eu tenho que subir no robôzão, penso, caralho, que porra é essa? E aí, eu arremesso uma Kunai e um dos robôs da frente. Tá, roda para a gente. Primeiro, você vai rolar quatro dados de seis para a gente ver como você vai fazer essa manobra. Tá. Vinte e quatro, né? Com certeza. Quatorze. Quatorze. Você consegue escalar ele tranquilo. Você vê, assim, cara, você dá uma olhada para o Stonks, para o Juká, enquanto você está fazendo isso, assim, você percebe que, tipo, ele tem um controle realmente muito sinistro, assim, ele parece ajudar, talvez, um pouquinho ali, você ia conseguir fazer essa escalada, assim, o robô também. É, eu acho que o ideal era até eu já dar esse olhar, ele, tipo, assim, se eu tenho aprovação, se eu posso. Mas ali na hora, bicho. Fala para a gente aí, Juká, você, tipo assim, você deixa ele chegar perto do Stonks ou o que você faz, mano? Mano, eu deixo só porque é ele, mano. Tá. Show de bola. Eu sou nobre, eu sou nobre, eu sou nobre. É, só porque eu tenho... Mas ele tem alguma coisinha, mano. Eu tenho respeito por ele, mano. É, o Juká é o Papa Ovo do Nox. Cinco, cinco de seis, Nox, vamos lá, velho, para você dar o seu ataque, você consegue escalar sem problema nenhum, cara, o Stonks. Tá bom, eu vou atacar, então, o primeiro dos menores que eu consegui ver ali pela esmã. 5 de seis. Dezenove. Dezenove. Dezenove, cara, você vai conseguir deitar três, velho, porque esse teu ataque, velho. Narra para nós aí, velho, como é que foi isso aí, velho. O Juká vai a delírio, velho. A diferença dele com o Esquipinho, né, mano? Vamos lá. Eu subi correndo no robô, vi o adesivo do... Como era? Rogério e Chupacabra. Do Rogério e Chupacabra. Eu pensei, nossa, que inusitado isso. Olhei para a cara do Juká em busca de uma aprovação. Ele já me... Já percebi pelo olhar. Não, tá tudo bem, você é um nobre. Eu falei, obrigado. Daqui de cima, simplesmente, eu vou spamar a Smoke. Vou spamar a Smoke com minhas cunais, entendeu? Como se eu estivesse usando a ult da Jet. Eu vou começar a jogar, eu vou jogar pelo menos uma 5. E aí a gente consegue acompanhar pelos... Pelos raiosinhos, pelos curto-circuitos que a gente consegue ver de luz, assim, por dentro da Smoke, pelo menos uns três. Sabe quando tá começando a trovejar na nuvem, assim, ó? A gente consegue ver os três robôs apagando no meio das... E é só aquele sonzinho de estática rolando, cara. E os robozinhos ali. Niconi, fala pra gente o que você tava fazendo. Você tava lá em cima. Eu tô lá em cima olhando tudo de cima. E você viu, cara, você viu o Juká cair sinistro, cara. Você fica, tipo, cara, o robozão dele é o brabo, tá ligado? Você tá vendo os robôs lá de baixo descer, velho. Você quer fazer alguma parada aí de cima? Qual que é a sua estratégia, mano? É, eu pensei em jogar... Em jogar algumas... Aquelas bombinhas lá. Lá de cima pra tentar ajudar a galera. Então, cara, pode ir você agora, nesse momento. Pra você jogar isso daí, você vai rolar 5 dados de 6, cara. Dos seus nano incitadores. Exatamente, é esse o nome. Não incitadores. Que galera que ele tá ajudando, né? Ele só falou, vou ajudar a galera. Que galera, né? 16. Você é isso, cara. Você consegue deitar 2, velho. Quais que você quer deitar, velho? Esses que estão mais... Tipo, aqui já tem um grupinho, né? De 6 que acabou de perder 3 desses robôs, né? Que o Nox deitou. E tem esse grupo que tá... Desse mesmo charge que tá chegando mais perto deles. Ou você quer pegar a galera mais de trás? Não, pode ser a galera da frente mesmo. Assim, dar espaço pro povo respirar. Então, narra pra nós aí. Como que você deitou esses dois, velho? Eu tava lá em cima pensando se eu mijaria na cabeça do T7 ou não. Chegou a ser um negócio que passou pela minha cabeça. Pra tentar me vingar do quase acerto de tiro dele na hora que eu tava saindo fora. Mas, né? Pra não ficar mal na frente da visita, que é o Juca. Eu resolvi ajudar a galera. E aí peguei as minhas bombinhas, que tem um nome mais bonito que o Relativo sabe de cabeça. Nano Incitadores. Nano Incitadores. E joguei lá de cima pra ajudar a galera. Acertando os primeiros ali da fila, os inimigos, os primeiros inimigos. E pegou exatamente no cucuruto de cada um. Pá, pá, pá. E aí consegui eliminar alguns aí pra ajudar o nosso bando de louco. Vocês veem que assim, cara, quando tá rolando combates, assim, guys, o Pietro ele fica escondidinho atrás, tá? E, cara, lá de cima, assim, cara, vocês só veem esses Nano Incitadores do Nikoni, assim, né? Ele tá com umas das mãozinhas no drone, assim, cara, e deita tranquilo, assim, cara. Lá de cima ele conseguiu acertar esses robôs. Vocês veem ele cair. E é uma das primeiras vezes aí, também, que vocês veem, tipo, o Nikoni participar mais avidamente do combate com vocês, cara. Dando dano nos bichos, tá ligado? Ele foi lá, lá de cima, e mesmo ele lá, loucão da febre, ele vai lá, cara, e joga as bombinhas dele que desativam dois desses robôs. É, mais dois desses robôs. Agora, guys, é a vez dos robôs, tá? É, eu vou pegar agora, nesse momento, eu vou dar um ataque... Eu não já ganhei ainda. É, então, é que são vários deles, né? Então, agora eu vou começar primeiro com um ataque desses robôs lá de trás, que tomou um tiro do rato. E, rato, verso, você percebe, aquele robô que você deu o primeiro tiro, você percebe que ele ficou alguns turnos com o blaster dele, como se estivesse pegando energia, e ele tá mirando em você pra te dar um tiro. Pela smoke também, igual você fez, tá? Então. Todo mundo tem o UAU natural, né? No caso aí, você tem um leque de opções que eu tenho de armamento, ou eu posso chegar aqui e viajar na Batatinha mesmo? Não, vamos usar como base aquela arma que tá na tua ficha, assim. A gente pode variar um pouquinho ela, tipo, você já tem um debuff que eu tô anotando aqui, que é de acordo com a personalidade que você tá adebrinando e o que você quer fazer, você perde 7 no teu dado. Então, esse robô que tá lá atrás, cara, com essa sniper, né? Você vê que, cara, esse robô não tem problema nenhum em olhar através realmente dessa fumaça. Inclusive, né, o T7, com esse implante dele, cara, não chega a ter problema nenhum em encontrar esses robôs. Ele dá um tiro lá de trás, cara, ele consegue acertar no verso. O verso toma um de dano, cara, e você começa... E você sente, verso, o calor, né, um pouco em cima, assim, do teu ombro, cara. Você tá queimando, tá ligado? E é a primeira vez que você, nessa personalidade, ao menos agora, toma um tiro. E você começa a sentir aquela ardência no teu ombro. Os outros dois que estão atrás vão atacar também, e outros deles vão atacar o Wiki, cara. Você vai ser outro que vai ser atacado por esses robôs que estão chegando mais perto de você, cara. Mas eu posso fazer aquela encenação que eu tomei o tiro? Faz pra nós, faz pra nós! Ai, tá queimando! Tá queimando, cara! Puta que eu parei fora pra tomar cuidado, porra! Aí eu saio correndo pra, entendeu? Pra atrás de uma pedra. Como é que eu morri, velho? Eu morri aqui, velho. Como é que... E lá, eu fico gritando. E um tiro no ombro é complicado. E lembra, eu sou de carne. Eu sou ser humano. E eu estou assustado porque eu sei quem são esses robôs. Lembra que eu venho de uma antiguidade, de uma civilização muito antiga, que entrou em guerra com esses robôs e perdeu. E a minha personalidade tem resquícios de memória dessa civilização. Então, eu realmente tenho medo desses caras, entendeu? Então, eu fico lá atrás muito chateado. Dois desses robôs que agora, né? Tipo, tirando dessa pilha já que começou a cair na frente... E de bagulho, cara? Como assim dois? Na frente de você, cara. Eles vieram, cara. Puxaram as armas deles. Conseguem dar dois tiros. Atravessaram a smoke? Atravessaram a smoke. Conseguiram te acertar, velho. Mas assim, você toma... Não, não conseguiram. Você toma um de dano só. Rickzinho. E agora... Tem certeza que conseguiram? Tomou, tomou, tomou. Tomou o tiro. Tomou, tomou sim, velho. Tomou sim. Eu tô sendo até gente boa por enquanto, entendeu? Eu tô sendo tranquilo. E agora, de quem que é a vez, cara? Olhando ali, 14. Já o Niko jogou. Navy. É você, cara. Tem mais um... Como eu falei pra você, esses robôs, eles estavam vindo em packs de seis. De um outro lado, a gente já tem aí cinco que caíram. Tem mais um que tá vindo, que foi esse que conseguiu acertar o tiro no wiki. Tem os outros de trás. Tem mais... Cara, tem sete, tem mais o quê? Quantos robôs tem? Eu falei que tinham doze. Vocês já deitaram cinco. Então, sobe dois. Vai quatro. É... Sobra sete, tá? Isso. É isso aí. Navy, é você, cara. Lembrando que os dois robôs mais fortes, eles continuam vivos. Eles estão lá atrás, velho. Beleza. Enquanto isso, enquanto a galera já tava deitando alguns robôs, eu meti um dash ali e peguei umas partes ali dos robôs que pereceram e construí um... 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 um beréco-dégo lá. Um beréco-dégo. Pra fazer uma arma foda pro Robotinib. Aí o Robotinib tá com o bração excepcional, assim. Que ele tá, assim, tipo... Com... Tá longo o bagulho. Tá longo o bagulho. Ele começou. Então, assim, você vai pegar as armas desses robôs no chão e você vai dar uma adaptadas nele no Robotinib. É isso? Exatamente. Tá. Aí fiz... Aproveitei o braço direito do Robotinib ali. Ele tá num super braço mecânico foda, cheio de coisa ali. E... Que é justamente pro Robotinib já ir atacar já direto. Então eu fiz isso. Aí eu implementei no Robotinib que eles estavam atacando. E o Robotinib, agora, ele além de ser japarrudo do jeito que ele é, ele tá utilizando também da minha engenharia e minha inteligência pra ser um robô cada vez melhor. Então vamos lá, velho. Você vai rodar nesse momento cinco dados de seis pra gente ver como é que vai ficar essa arma que você tá fazendo aí enquanto esse quebra-pau está rolando, velho. 14, cara. Tá tranquilo. Tá tranquilo porque as armas... Mas foi real, entendeu? As armas já estavam ali, cara. Já estavam elas no chão, cara. Então você já conhece, já tá familiarizada com essa dinâmica desses Blasters. Você consegue fazer essa arma. E agora você vai rolar o teu ataque, que são também cinco dados de seis pra você fazer o Robotinib dar esse ataque nessa de borda que tá chegando mais perto de robôs na frente de vocês. Beleza. Eu chego nos caras e falo, tá vendo? O seu ataque será a sua perdição. Ué, não vai? É, se ele queca? Pô, fez a frase tão bonita na hora de ir, não foi? Eu pensei que era claríssimo. Caraca, caraca. Não, seifou, se seifou, velho. Seifou três aí, velho. Três sobra três, então. E daí tem os dois lá de trás ainda, hein, guys? Depois da Neyvi, cara, vocês veem, tipo assim, cara, realmente, é, Juká, principalmente, cara, você percebe como Neyvi é habilidosa como mecânica, assim. Nem você que já participou do Mass Wars tantas vezes, quando rola o pit stop no Mass Wars pra eles darem aquela consertada, você, nenhum dos seus engenheiros extremamente bem pagos consegue fazer uma manutenção tão rápida e um upgrade desse num robô, assim. Então essa já é uma habilidade da Neyvi que te chama atenção, assim. Você vê que ela conseguiu adaptar muito rapidamente o robô, é, o Robotinib. E principalmente, cara, você percebe a forma como a Neyvi controla esse robô. Diferente de você que usa algum tipo de controle, a Neyvi, ela passa isso mentalmente pro Robotinib, e o Robotinib executa 100% do que ela pensa, né? Então ela não tem que ter essa adaptabilidade no controle. Então vai lá, cara, faz essa adaptação e consegue dar aquela ceifada em três robôs que estavam vindo ali na direção de vocês, vocês já conseguem acabar com isso. E agora é Jucá, velho. Aleluia! Lembrando, Jucá, nós temos ainda dois desses robôs que você não conhece lá atrás, tá ligado? E tem o quê, guys? Alguém faz as matemáticas aí? Quantos que tem agora? Tem um só, cara. Tem só um desses mais normais na frente de vocês, e nesse momento já tá dissipando essa smoke, assim, né? E vocês começam a ver mais uma vez a cidade, velho. A cidade tá, tipo, inteira destruída, velho. Vocês tão conseguindo, tipo, ver fumaça preta por todos os lugares da cidade, tá ligado? Tudo sendo destruído com esse ataque, cara. Com as explosões e os gritos da galera na rua. Então vamos lá, Jucá. O que você vai fazer, meu nego? Tá, eu falo pro Nox. Desce daí, por favor. E espera ele descer do robô. Eu desço imediatamente. Senti firmeza na voz desse homem. Você vai confiar na voz do Bolsonaro? Tá louco. Eu subo na nuca do Stonks, assim. Eu dou uma olhada, eu vejo que o sapato do Nox sujou um pedaço, um pouco do ombro do Stonks. Eu dou uma limpada, rapidinho. Tiro meu óculos e vou lançar um ataque, né? Depois que eu rodar os dados, eu falo o que aconteceu, mas pode ver o que vai acontecer. Qual que é o ataque? Roda pra mim cinco dados de seis, Jucá. Enquanto isso, eu avalio e digo, esse homem jamais venceria de mim. Ele perde tempo limpando pegadas no meio do cenário. Pela sua análise que você faz de combate, você sabe que pela análise que você fez desse combatente, principalmente do ataque que o verso deu em um desses robôs grandes, você percebe que a estrutura dele está abalada e que com esse ataque, se você quiser, você consegue ao menos derrubar um dos que já foi ferido. Só que você vai ter que dar aquele mega seu jump absurdo pra você chegar perto do robô e dar aquela ceifada. Tá, beleza. Eu tô na nuca do Stonks assim, eu tiro meu óculos, eu fico numa posição mais firme com os pés assim na nuca dele, e aí o pessoal que tá em volta começa a ver os foguetes ficarem... os foguetes do Stonks ficarem luminosos assim, começa a ficar bem luminoso e fazer um barulho bem alto. Aí solta um puta fogo de trás e eu vou muito rápido na direção dos robôs, e o braço do Stonks fica pra trás e pega na cabeça de um dos robôs que tá lá na frente. Com a propulsão dos foguetes. Caralho. Ei, passa o braço assim, cara, do Stonks, cara, aquela explosão assim, cara. Você vê que a estrutura metálica desse robô realmente não aguenta, cara, e começa a cair poeira, assim, desse soco que ele deu. E assim que ele faz isso, cara, o Pietrinho que tá atrás, ele começa a gritar. Uuuhuuhu! Manchere, realmente um lutador, um combatente maravilhoso! Manchere, olha o ataque de Juká, realmente muito poderoso, muito poderoso! E o detalhe é que eu tava com dois controlinhos nas mãos, assim, eram dois controlinhos separados, eu tava controlando eles com a mão, assim. Exatamente, cara. São dois robôs que eu posso... Não, você consegue deitar esse um, então assim, vocês viram o Juká dar esse force jump, ele consegue chegar até esse robô de trás, cara, dar aquela passada, vocês percebem também, né, que esse robô também já tinha sido ferido anteriormente pelo verso, mas assim, é um golpe muito bonito de se ver, assim, cara, e o robôzão sendo destruído. Depois... Vocês não diriam que era o controle esse ataque? É, ô, faz aí, rola um Percebs aí, guys, rola todo mundo um Perception aí, cara, só porque isso pode ser uma informação interessante pra vocês. É um... É, cara, geralmente pode rolar, pode rolar, tipo, rola todo mundo 4 de 6 aí. Nossa senhora! Ô, guys! Por que que no combate não tem esses números, velho? Guys, todos vocês, cara, todos vocês viram que o Juká tava controlando com as mãos, guys. É, assim que ele saiu, cara, vocês conseguiram ver que eram os dois controlinhos, os dois dedinhos dele, assim, Neyvi, você foi a primeira a perceber que a tecnologia dele é diferente da sua, que ele usa controles, que ele ainda não conseguiu dominar esse controle neural pra controlar a máquina. É, é alquimia, meu, cara. Eu te ensino, se você puder. Agora é a vez do T7? T7? Agora é mais capacidade. Temos um robô, T7, desse mais resistente, cara. É, e esse robôzinho, tipo, mais simples, cara, tem um que tá chegando perto de vocês. Mas o único robô, assim, que parece mostrar mais uma ameaça pra você, tá lá atrás. É, e assim que, tipo, você sente, né, a energia, a energia da tua bateria, assim, aquecer mais uma vez, cara, você sente aquela influência que foi lá no início, antes de começar o combate, você sente essa influência de volta, é, tentando chamar você. Só que você, tipo, não tem, você não, não tem problemas pra resistir nisso, mas você sente essa força controlando esses outros robôs, cara. Sua vez. Eu viro pro Juca e falo, pô, seria bom se o Toreiro não tivesse acabado, ou se eles fossem dar continuidade. Adoraria lutar contra o seu robô. E... Eu tô do lado dele, eu tô do lado dele. Não, 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 não tá, não, não tá, não, não tá, não, porque ele deu aquele jump sinistro, então, tipo, assim, o cara tá lá na frente. Ah, ele fica em cima do robô? Ele tá em cima. Ele foi em cima do robô. Eu fiquei em cima. Eu não tenho medo de morrer, não. Hum, então tá bom. Pensei que ele tinha ficado só no controlinho. Não, não, ele foi pra ficar mais afiloso. Você pode gritar, Skip. Ele é tipo aquele bebezinho de um jogo que tinha de luta de rua. Que o cara fica, tem um bebezinho, o Capitão Comando. Capitão Comando. Ele vai tipo o bebezinho do Capitão Comando. Ele é o controlinho ali, mano. Beleza, eu tô longe do robô, do mais fortão lá, do grandão. Você tá longe dele pra dar soco, mas você consegue atirar nele, claro. De boa, eu passo minha rodada. Ô, louco, cara. Guys, então assim, galera. Eu só olhei assim, vi que a galera tá dando conta de boa, tranquilo. Só continuo só vendo o que vai acontecer. Tirou seu chimarrão e seu saco de batata frita. Guys, agora é a vez do robô, entendeu? Esse robô, agora grandão, vai ser ele que vai atacar. Então, calma. E vai... O que é que é isso que entrou? Eu não entendi, eu não entendi, eu não entendi. E, cara, ele vai atirar na Neivi. Pelo menos atirava no pé, né? Neivi, você... Pelo menos fazia a unha do robô. Você está no alvo, entendeu, desse robô, cara? Que tem uma arma um pouco mais avantajada que tá atrás. Você me paga, Skipinho. E aí, o que que eu faço? E agora, você toma um de dano, Neivi. O que acontece é o seguinte... Ah, mas não fale, você que tirou meu dado, deixa eu tirar meu dado. O robô que tá lá atrás, cara, com essa arma um pouco mais... Ah, mas você que tirou o dado, você pode ter dado, boa sorte. Como é? Ele pega essa arma, cara, mira lá de trás, cara. Skip, T7, você vê a arma dele carregando. Você consegue quase sentir essa munição dele saindo, cara. E a Neivi toma um tiro, na verdade, que obviamente é absorvido pelo Robotinive. Só que você recebe... Ó, tirei 14. Só que você recebe aquele espasmo neural. Toda vez que o Robotinive recebe um ataque, você sente um pouquinho desse ataque. E vocês viram, guys, todos vocês, vocês viram que o T7 hesitou em atacar esse robô. E o outro robozinho agora, ele vai dar uma porrada no rato. Rato, esse robozinho verso que tá chegando é um robozinho desse simples que vocês já bateram nele 15 vezes. Ele vai tentar dar um tiro em você agora, nesse momento. Eu não posso contra-atacar? Eu queria atacar o T7. Ele não consegue te acertar, velho. Ele tá vindo assim na tua direção pra você. Os movimentos dele estão muito fáceis de ser calculados. Ele vai dar o tiro. Você não tem problema nenhum em desviar desse tiro. E agora é a vez de vocês, guys. Temos dois robôs vivos, cara. Um desses robôs, ele conseguiu dar um tiro... Conseguiu acertar um tiro na Nivea, esse robô que tá lá atrás. Aí você vê que ele não se aproxima e T7. Você consegue escutar mais uma vez as transmissões pela cidade, tá? E você consegue sentir mais uma vez essa influência que esporadicamente aí... O cara não quer atacar o robôzinho dele, velho. Agora, vamos ver... Eu falei que ele é espião, ele fica recebendo informação dos caras. Decide não atacar os caras. Mas a gente sabe que ele tá recebendo essa informação e isso aí eu me perdi nessa... Não, vocês percebem, cara, que toda vez que ele, tipo, que tá dando esse... Tipo, esse grid, vocês que tão perto do T7, vocês percebem. Vocês percebem que alguma coisa dele tá acontecendo, guys. Então, por enquanto... E dá tipo uma tela azul, ele. Exato, assim, dá tipo... Sabe, dá mais um sinalzinho de grid, assim, nesses olhos... Nesses olhos cibernéticos dele. Tá, então eu quero perguntar pro T7, o T7, caralho, o que que tá acontecendo? Eu não sei, nem eu sei. Caralho. Tá vendo? Não quer passar informação! Tá chegando minha rodada aí? Tá, agora... E a minha, quando? Então, calma. Agora, agora, vai você, Nikoni. Tem, como eu falei pra você, tem dois robôs vivos ainda. Tem um robô que acabou de dar uma porrada no verso, por mais que ele não tenha acertado esse tiro. E tem esse robô que acabou de acertar a Nevy lá de trás. Tá, eu quero tentar hackear o T7 pra obrigar ele a atacar os robôs. Vamos lá. Cinco dados de seis. Bora. Mano... Hacker de baianôminos. Ele é hacker, ele é perigoso. Ele é hacker, ele é hacker. Ele é keylogger. Ele é cracker. Ele é keylogger. Vamos lá. T7, rola a tua resistência, que é o dado da esquerda, meu nego. Tá. Dado de oito. Porra, esse farol aí, mano. Vai vir um dois, quer ver? Cadê? Cadê? Não vem, não. Hackerigna! Peraí, rodou? Calma aí, tô abrindo aqui. Ainda não. Já tirou dezenove, mano. Calma aí, pô. Vou rodar. Eu tô tentando abrir aqui o bagulho. Foi, abri. É o da esquerda. É o da esquerda, isso é o da esquerda. Cara, todo mundo foi na mesa dele, brabo. Cara... Máximo, oito. O que acontece? Niconi, você não consegue, cara, hackear ele. Você tenta hackear ele. T7, você percebe o Niconi tentando te hackear, como ele já fez algumas vezes. Mas você percebe que dessa vez, essa entidade que parece conversar com você, a Neyvi se machucou ali, aparentemente. Caralho, eu ouviu? Você percebe, cara, que essa força que tá entrando na sua cabeça, parece que ela te defendeu perto, te defendeu desse ataque do Niconi. De alguma forma, ela te deu algum tipo de defesa pra que essa mensagem não passasse. Como se o sinal dessa entidade fosse mais forte do que o hack do Niconi. E você não consegue hackear ele, Niconi. Mas ainda assim, você pode atacar se você quiser. É o Niconi. O Niconi, ele tentou hackear, não conseguiu. Eu vou tentar hackear... Vi que eu não consegui hackear o T7, que ele tá ligeiro e tá abalado emocionalmente. Não sei exatamente porquê. Eu vou tentar hackear os próprios robôs pra fazer com que eles atirem na própria cabeça. Você quer hackear os dois ao mesmo tempo ou você quer dar o foco em um? Não, eu vou focar em um. Vou focar em um, que é pra ajudar o time com um aí. Qual que vai ser? O fortão ou o menorzinho que tá dando porrada? O menorzinho. O menorzinho. Então vamos lá. Cinco dados de seis. Opa, foi três. Cinco mais... Vai, cacete, clica. Mais dois. Mais dois, isso. Então foi dez. O mil... Dez mais cinco. Quinze. Você consegue hackear ele sem problema nenhum. Esse pequenininho que tá na frente do verso. Você começa a fazer ali o seu hackeamento sem problema nenhum, cara. Você passa o firmware tranquilo, cara, firewall toda a porra. Você consegue controlar com perfeição esse robô. E todos vocês que estão na frente dele, vocês percebem que ele tá ali na frente, vê se tá numa posição de combate, parece que ele tá como se fosse um reboot e volta pra uma posição normal. Niconio, o que você vai fazer com o seu robô? Ele tá 100% na tua mão. O robô, ele tava em posição de ataque mirando pra vocês. Do nada ele fica em posição de sentido. fica ereto, bate uma continência, pega o próprio canhão dele, mira na boca e atira, explode a própria cabeça. Deixa a gente... Caramba! Que isso! Caramba! Cara, vocês estão ali embaixo, cara, vocês não entendem absolutamente nada, velho. Esse robô que tava lá na frente do nada pegou a arma, colocou na cabeça dele e deu um tiro, velho. Agora é a sua vez, Wick. Só tem mais um, né? Só tem mais um que tá lá atrás e, tipo, você vê que ele tá com o blaster mirado na direção do verso pra dar um tiro lá de longe nele. No verso? É. Se você errar, o verso vai tomar um tiro. Demorou, então eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar a minha espada, que eu tenho, arremessar a minha espada, que ela entre no cano da arma e quando ele for atirar, o bagulho exploda tudo. Bum! Mas a minha espada não destrói. Vamos deixar o dado decidir, tem como? Não, porque a minha espada, ela é poderosa. A gente já falou sobre isso. Vamos lá. Nesse momento, deixa eu pegar a tua ficha aqui só pra gente ver exatamente, cara, como que a gente vai fazer essa bagunça. Pera aí. Não esquece disso, a minha espada, ela é braba. Ela é do material do Minecraft, aquele que é azul. Adamantio. Adamantio, é. Efeito de nó que é tijolinho. 5 dados de 6. Eu queria falar não, mas o Wiki parece ter tentado fazer algo muito difícil. Mas ele tem feito isso de propósito pro verso do Munch. Vamos ver, velho. 5 dados de 6. Wiki, vamos lá. Só foi 2. Vai rodar mais 4 agora. Ó o medo, ó o medo. Nossa, você é muito cagão, velho. Wikizão, você tá lá atrás, cara. Você só, tipo, sente aquele desejo, assim, né, de usar a sua espada, cara. E você tem êxito na sua ação, cara. Então pode narrar pra gente como isso aconteceu, cara. Foi suficiente pra parar esse tiro dele e implodir ele aonde ele tá, velho, com isso. Só que a tua espada tá lá, você vai ter que buscar. Então narra pra gente como é que foi isso. Eu quero nesse pique. Eu tirei a espada e já mandei aquele samurai mesmo. Pique jirai. Joguei a espada pra cima, quando ela embicou pra baixo, eu dei um chute tipo o Capitão Tsubasa. Pau! E ela foi, tipo, rodando, 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 entrou no cano da arma. Quando ele atirou, aí deu aquele catra-foda-se. Catra-foda-se! Bum! E foi. Já era, menos um. Menos um. E aí eu quero caminhar até lá, pegar a minha espada, fazer aquela lambidinha do samurai Shandon. Samurai Shandon. E voltar de novo no goldre. Ah, brabo. Vai, velho. Cara. Muito bom, velho. Esse é meu pique, irmão. Guys, nesse momento, cara... Aprendiz que pio! Nessa hora, guys, vocês olham mais uma vez, cara, para os arredores de vocês, cara. A cidade agora, como eu falei para vocês, cada vez mais, cara, ela está sendo, tipo, atacada. Tem mais tropas chegando, mais tropas, tipo, atacando, mais destruição. E, tipo, cara, vocês olhando para o arredor do que eu falei para vocês, vocês começam a perceber realmente a magnitude desse ataque. Então, cara, tem diversos prédios inteiros pegando fogo. Vocês sabem que esses prédios, eles são, tipo, mega construções. Então, mora, tipo, sei lá, 100 mil, 200 mil pessoas nesses prédios. E todos eles estão pegando fogo, cara. Todos esses banners que tinham, que expunham antes o Juká, que expunham antes o Mass Wars, eles estão todos destruídos, cara. E vocês começam a escutar um som saindo mais uma vez nas transmissões da cidade. E ele fala para vocês o seguinte. Eu entendo o seu temor. Vocês são carne. O medo e a dor são ferramentas evolutivas para prevenir o indivíduo de caminhar para o seu trágico perecer. Mas vocês não têm nada a temer. A Hecatombe não visa a destruição impensada. Não, não. Todos nós já fomos orgânicos. Um dia, mas nos livramos dessa desgraça que é ser orgânico e perecer. Vocês são a nossa sobra primordial. E nós, nós somos o futuro. E nesse momento, guys, que termina essa transmissão, vocês olham para o céu e vocês veem dois desses robôs vindo na direção de vocês num charge supremo, guys. Só fazendo, fazendo scanzinho, dando uma olhadinha. Essa logo que está no olho deles é a logo da Hecatombe, tá, guys? Então, esse é um robozinho. Juca, você nunca viu também nada parecido com isso. Nox, você percebe já logo de cara que a tecnologia desse robô é um pouco parecida com da onde você vem, viu? Então, parece que houve aí um smuggling de informações, cara. E esse robozinho está vindo com tudo na direção de vocês, guys. Vocês podem se organizar antes deles chegarem. E são dois, guys. São dois robozinhos desses. São dois robozinhos desses. A gente já viu claramente eles chegando todos. Eu vou querer fazer uma ação. Fala para nós. Vocês podem se organizar. Se organizem aí, velho. Ô, Niconi, você acha que você consegue tentar hackear um deles para um chocar no outro? Eu acho que ele falou só... Que é droga para funcionar, caralho? Ah, peraí. É comigo? Desculpa, desculpa. Eu me perdi. Eu achei até que tinha cortado. Não, não. Eu vi um comentário de um cara aqui falando que eu disse, ah, você devia ter feito tal coisa. E eu falei, porra, ele tem razão. E aí eu estava pensando nisso, mas tudo bem. Volta aqui, volta aqui. Repete para mim. Ô, Niconi, acorda, Niconi. Estou falando com você. Eu queria saber se... Será que você não consegue hackear um desses robôs para fazer com que um se choque com o outro? Posso tentar. Posso tentar. Ô, Nisso eu volto, viu? Com os Tonks e com o pé de dedo. Eu gostaria de tentar hackear um dos robôs. Vamos lá. Cinco dados de seis. Niconi, taca para a gente aquele mistériozinho, Jonas. Taca aquele para nós. Hoje você está hacker, hein, mano? Hoje eu estou hackeado. Quer dizer, hackeador. 22, cara. O que acontece é o seguinte, cara. Assim que você começa a tentar hackear esse robôzinho, né, que é esférico, cara, pela primeira vez você percebe essa influência que aparece no T7. Então, por um momento, cara, você sente muito medo. Isso é um negócio que, cara, vem... Tipo, é como se essa força estivesse pela primeira vez hackeando a sua cabeça, assim. Então você vê que, cara, tem um outro robô controlando essas máquinas. Você não tem efeito naquele momento sobre o robô. Por mais que o teu hack tenha sido muito bom, você percebe que tem uma força batendo contra você e não deixando você hackear esse robôzinho. Entendi, entendi. Eu vou querer fazer um ataque agora também, porque eu consegui fazer ataque a longa distância. Não, mas calma aí, Niconi. Você vai descrever isso para eles? Não, eu queria explicar para o grupo, principalmente para a Navy, que deu a ideia, né? Não conseguir hackear, tem alguma força muito forte comandando esses robôs. E não conseguir passar do Baidu deles. Eu queria falar também... Você é uma força orgânica ou é uma força... Parece ser um outro robô. Parece ser um outro robô, uma força mecânica controlando esses robôs. Rapaziada, eu não quero desanimar ninguém, mas essas duas peças de tecnologia aí são estranhamente familiares. E eu não posso ficar muito otimista. Se eu sei bem... Se eu conheço esse tipo de tecnologia, isso daí é coisa fina, viu? Tem que tomar cuidado. Nox, rola um Perception para nós aí, Nox. Rola um Perception. Vamos lá. Só um parêntezinho aqui rapidinho, Juca, rapidinho, só porque eu preciso de uma... O que foi? Eu preciso de uma informação do Nox aí. Rolou o teu Perception? O teu são... Deixa eu ver. O teu são cinco de seis. Cinco de seis. Isso. Nossa! Vinte e três. Cara, nessa hora que você está dando essa olhada para o que está acontecendo, você escuta um som agudo vindo do teu comunicador. Né? Tipo, diferente do que você já, tipo... É a primeira vez que você escuta esse som, assim. E você capta uma transmissão que toca, tipo, no teu ouvido, assim. É... Essa transmissão... Deixa eu ver se eu consigo colocá-la aqui. Só um minutinho. Feio. Ah, não deu certo. Jonah, mamãe. Resolve para nós aí. Depois o mil. Mas assim, cara... Deve ser a música do Chupacabra lá. A gente já vai soltar isso aí para você, cara. Mas, em resumo, cara, você escutou um som agudo na sua orelha e você recebeu uma transmissão. Então, assim que a gente puder, eu vou colocar ela para tocar de volta. Mas, Juca, agora é com você, assim. Só que, cara, nesse momento, Nox, que você estava passando essa varredura, assim, você escutou um som indistinto, cara. Todos vocês, tanto o Iki, Juca, T7, Verso, Nikonine e Vi, vocês percebem que, nesse momento que está rolando essa transmissão, cara, que o Nox, ele, tipo, dá uma parada, assim. É a primeira vez que ele congela com esse som. Pode tacar-lhe pau, Juca. Você percebeu isso também. Que o Nox congelou? Exato. Que ele deu uma leve congeladinha. O que aconteceu com o anão? Nox, você está 100% consciente, mano. Sim. Eu acabei de receber uma transmissão muito estranha. Ninguém, mais ninguém, mais ninguém ouviu isso? Não. Se o T7 ouviu, ele não repassou pra gente. Eu estou de olho em você, viu, Ciborgue? É, você está muito estranho, você também. Mas isso aqui está mais estranho ainda. Vocês não ouviram? Não. Izebocha, o que você ouviu? Não, eu também não ouvi ainda. Estou querendo até ouvir. Está sentindo o que está vindo. Está sentindo, né? Está baixando aqui, está baixando. Espera aí rapidinho. Está no buffer. Está recebendo uma informação da produção, né? Eu quero... Aí, aí, nox. É isso aí, cara. Essa transmissão... É, tipo, são essas imagens que passam... É o Windows, né? Crachando. Oi. Você está ligando o PlayStation? É isso, cara. Você não consegue absorver toda a mensagem. Você não consegue ler tudo, mas passa esse flash na sua cabeça. Ok. Eu vou tentar descrever mais ou menos o que eu vi. E eu realmente não lembro de muita coisa, tá? Foi meio rápido. Mas era algo sobre uma criatura... Higge? Higge? Certo. E ela parece que tem um lance de outros planos ou viagem no tempo ou alguma coisa... Foi um pouco... Deu erro. Deu erro. Eu tive um problema, assim. Eu acho que eu não ouvi direito, entendeu? Você não me sentiu. É uma coisa de uma criatura. É outra coisa. É bicho... É outros planos. Eu estou perdido. Eu já ouvi falar sobre esse bicho aí? Cara, Juca, nunca ouviu falar. Não faz a menor ideia, tá ligado? Tipo, é... Não faz a menor ideia, mano. Nunca nem viu, assim. Nada. É... Eu também nunca nem vi. Alô? Eu acho que ele bateu na cabeça quando foi subir no meu robô. E os robôs... E esses dois robôs, guys, chegando na direção de vocês, guys. É, tem esse. Eu não reconheço esses robôs. Eu já vi esses robôs alguma vez. Eu sei o que é. Tá. Conhecimento meu, pessoal. T7, o que você sabe é o seguinte, cara. Esses robôs, eles são extremamente refinados. Não é um robô normal. Até no setor 80, que são onde são fabricados grande parte dos robôs, eles não têm esse nível de acabamento, assim. Isso aí foi feito com precisão por alguém que manja muito de engenharia mesmo. Tá ligado? Então, ele é extremamente bem construído, cara. Bem fechado. Até esse sistema de propulsão nele é, tipo, completamente novo pra vocês. E eles estão vindo chutado, guys. E vocês veem que, tipo, eles vão com esse olhinho passando scan na porra toda pra saber o que é que tá acontecendo. Renato, tu tá com isso? Ah, tá com robôs, cara. Eles são robôs rastreadores. Esse, esse, esses robôs, todos que a gente tá vendo, da Hecatomb, todos eles já foram humanos, então, eu vou ter aquela mensagem, eu fiquei pensando nisso, aquela última mensagem que nós recebemos. Exato, exato. Quer dizer, vocês podem perguntar pro Pietro, né? É, mas não, mas não é melhor a gente lidar com esses robôs? Eu acho que talvez seja melhor a gente tentar destruir eles mesmo. Eu já tô aqui, monta a bomba pra não fazer um ataque aí, porra. É, e atacar, deixa ele atacar. Vamos lá, guys. Acho que ia atacar. Agora todo mundo vai ter que entrar em combate aí, todo mundo de novo, velho. Rola um de 20 pra gente ver a organização e quem vai atacar antes, guys. Rola o dado aí, rato. Rola o dado de 20. Eu, 5. Tá, então começou com o Niconil. Eu, 12. Com o Nio. 12. Nossa, Ju, cara, tirou 5. Cara, esse dado de 20, eu sempre rodo mal. Então, vamos lá, primeiro. Tá foda, mano. O primeiro a jogar é o Wiki, que tirou 15, né? Foi ele que tirou mais? Foi. Então, vamos lá, Wiki. Esses robôs, cara, tão vindo na tua direção, cara. Tão vindo na direção de vocês, na verdade. Como eu já falei pra vocês, cara, a construção é completamente diferente dos outros robôs que vocês viram. É muito mais resistente. Vocês já perceberam que o Niconil tentou hackear e não conseguiu. Não conseguiu. É, e o que vocês perceberam é essa parada do scan. Assim que o Nox teve também essa percepção, cara, esses robozinhos, eles estão com os olhinhos ainda mais frenéticos, dando uma olhada em tudo que tá passando por aí. É aquele bagulho igual do Call of Duty, aquela mira do Call of Duty que joga Smoke V na Mema? Essa daí enxerga tudo, cara. Eu acho que é muito improvável ter alguma coisa que esses olhinhos não enxergam, mano. Mano, então, cara, eu quero só fazer algum tipo de defesa, mas eu não tenho muita... Não tenho o que fazer, quero... Não sei, mano. Você pode passar, você pode passar. Você pode passar a tua jogada, tipo, depois de você... Não, cara, não tem o que eu fazer, mano. Não tem o que eu fazer. Eu quero só... Eu quero fazer o seguinte, eu quero tentar me posicionar atrás de todo mundo. Que de alguma forma que ele veja todo mundo primeiro e depois só eu. É, peraí, que porra é essa, cara? Eu tô aprendendo com você. Comigo? Não, você tá roubando meu personagem. O que é isso? Eu só esquivei, eu só fiz uma esquiva. Então, cara, vocês veem, cara, que um desses robôs tá vindo, passando o scansão sinistro. O Iki tem a reação antes, mas, cara, ele dá dois passinhos pra trás, fica mais recuado ali. O Pietro, como sempre, cara, vendo isso daí, ele já se esconde, só que dessa vez ele fica na perninha do Stonks ali, cara. Ele tá atrásinho do Stonks, assim. Daí você vê, assim, o Jukaki, toda vez que o Pietro chega perto, ele fica... Oh, que robô glorioso, meu chéri, muito forte, não? Fica muito de comer. Mano, eu fico olhando com uma cara de ciúme, mano. Porra, meu robô, Jô. O que você tá fazendo aqui, né, cara? É, depois do Iki, vem o... Na verdade, vem a Neyvi. E depois vai o Nox. Neyvi, qual que vai ser a sua ação? Olha, eu tô vendo que ele tá vindo pra cima da gente. A melhor coisa que eu consigo fazer é deixar o Robot Nive na minha frente, em posição, assim, de ataque pra... Em posição de ataque não, desculpa. Em posição de defesa é pra tentar conter ele, se ele vier atacar a gente. Tá. Só um minutinho, tranquilo. Neyvi, esse robô, cara, ele chega dando um charge, assim, que o Robot Nive levanta os braços, assim, cara, você vê que ele crava, né, o Robot Nive consegue segurar o robô. É, só que, cara, ele tá dando um charge sinistro, começa a sair umas faíscas dele, começa a danificar um pouquinho a forma como você mexe no Robot Nive por causa dessas faíscas, e o Robot Nive não tá conseguindo segurar, e ele tá, tipo, começando a andar pra trás, assim, e vocês que estão do lado estão escutando as faísquinhas, assim, ó, saindo, tá ligado? E agora é a vez do Nox, velho. Você vê isso, cara, assim que Robot Nive levanta os braços, segura essa, esse robô, né, essa bola de metal, a outra, Nox, mais uma vez, cara, você escuta aquele som agudo, e você vê que essa outra, essa outra bola, ela troca de posição, tá ligado? Ela vai indo pra outro lugar, tá ligado? Como se estivesse sendo guiada por esse som, tá ligado? E é a sua vez. Tá, é, como eu faço pra ativar aquele meu lance da minha veste ficar invisível? Eu posso fazer isso a qualquer momento? Você tem uma parada dessa? É, ele roubou do Harry Potter! Eu tenho, tipo, a capa do Harry Potter, eu sou assassino furtivo, mano, eu sou um dos assassinos mais exícitos do universo, mano. Tu não tem a tua nova voadora aí? O cara fica invisível, pô. Então, mas eu queria imediatamente usar isso, porque, claramente, o poder de combate desses robôs, muito além do Tancais, eu tô muito fudido, tá ligado? Só que eu ia se esconder, meu Deus. Então, eu queria tentar me camuflar, mas, se me couber a ação, eu quero atirar uma das kunais, uma das minhas, como chama? Lâmina... É, vou procurar aqui, pera. Cadê? Ela tem um nome tão bonito... Vibro Lâmina, cara! Eu queria ficar invisível, e aí eu gostaria de rodar um ataque, pra saber se, em caso de sucesso da minha habilidade, se vale a pena eu tentar ajudar o robô Team Neve, tentando acertar esse robô, apesar de eu achar que vai dar merda. Mas eu prefiro morrer tretando do que morrer fugindo. Então, rola aí pra gente, cara, cinco dados de seis. É, você tá dando esse ataque nesse robô que a Neyvi tá segurando, é isso? É isso. Vai lá. Agora, né? Aí, aí! Vinte! Vinte. Você consegue acertar ele... Onde que você quer acertar? Onde que você tá mirando nele, exatamente? Eu adoraria acertar no logo. No logo? Cravado no olho, assim, cara? Ah, ia ser interessante, né? Depende de como... De se isso tá acessível enquanto o robô figura, né? Eu não sei como é que tá, eu não sei se caberia, mas se desse... Você pegou, cara, essa sua Vibro Lâmina, cara, você conseguiu enfiar, né? Começou a glitar um pouquinho esse olho T7. Você sente a influência do primeiro vindo de volta na sua cabeça, tá ligado? Só que você percebe que o sinal que tá sendo enviado pra essas sentinelas é diferente do sinal que tá sendo enviado pra atacar a cidade, né? Nessas sentinelas, o que você sente é que elas tão aí pra fazer uma busca, né? Elas não tão necessariamente, tipo, buscando atacar vocês. Percebi que não é um robô de combate essa porra, já percebi há muito tempo, só pela imagem aqui, só de ver o que não é um robô de combate. Mas porra, vocês não percebem? Vocês são bobos, porra. Então assim, cara... A gente não tem a habilidade de guerra igual você, caralho. Vai lá, ué, mas é o básico, porra. Porra, então atira nas cara em vez de ser no pé e na mão. Ele tá bolado porque o bicho não tem pé, aí não consegue atirar no pé dele. Pera, agora eu tô... Tô bolado. Eles não estavam sendo hostis até agora? Eles não estavam vindo pra sempre? Eles estavam vindo em charge na direção de vocês, tá ligado? Você percebeu que eles vieram, tipo, muito na direção também de vocês por conta do som que eles escutaram. Então eles chegaram passando o rastreador em vocês mesmo, tá ligado? E você recebeu aquela influência. Você conseguiu fincar, você conseguiu quebrar, inclusive, uma parte desse visor. E assim que, tipo, o T7 recebe essa informação, ele percebe esse sinal diferente que tá sendo enviado pra esses robôs, mas esse teu ataque não é suficiente pra deitar ele. Ele começa a dar, tipo, propulsão pra trás e ele consegue sair desse gripe do robot Nive e você vê que ele já sai em outra direção, como se ele não tivesse encontrado mais nada ali, cara. Ele simplesmente sai, inclusive, com a sua vibrolâmina ainda enfiada no olho dele e ele vai pra distância, assim. E você escuta lá no fundo, mais uma vez, aquele sonzinho agudo. Posso falar aqui? Pode falar. Ainda no meu turno? Pode falar, pode falar. Por favor, por favor. Bom, eu falei que aquilo era um robô de reconhecimento, que eles estavam procurando alguma coisa importante e falei pra toda a equipe que se o Nico me atacar novamente, eu vou matar ele, entendeu? É simples. Eu sou um robô e o cara não tem que me hackear, porra. Quem ele acha que ele é? E a próxima, ele vai morrer, entendeu? Eu vou atacar brabo. Então, isso aí, fique avisado a qualquer um, mano. T7, a gente ainda precisa conversar sobre aquele momento que você hesitou em derrubar uma das máquinas e ela teve a oportunidade de dar uma porrada no rotini. A gente vai ter que conversar um pouco sobre isso também depois. Eu não hesitei, não. Fiquei parado, só. Ele foi fazer o príncipe de disciplina. Se você tá com medo de roubar... Olha, eu tava falando, agora virou uma discussão isso aqui no meio da máquina, então tá bom. Eu ia atacar aquele robô merda? Eu quero ver do que o Juca é capaz. Caraca, e o Rato Boa Ajuda quer atacar alguém e não deixou ele de atacar. Porra, tô já, né? Eu quero ver o que o Juca é capaz. Só isso. E o pau tá quebrando enquanto nós tem essa conversa? Não, mano. Robô, rodinho. Esse robô, ele passou. Passou, tá ligado? Ele deu um charge com o meu família. Provavelmente esses robôs tão procurando aquilo que você viu no office. Aquilo que você viu, que você pegou, provavelmente eles tão procurando aqui. É o bar. Eu vi que eu peguei, o quê? Aquela informação que tu captou, rara, de um bichinho, provavelmente eles estão procurando aquilo. Nós poderíamos tentar encontrar primeiro. Se você não... Ele é insônio. Ele é insônio. É, minha equipe, né? Fica nessa, né? E, Nico, tá avisado. A próxima vai rodar você, o Sérgio Cabral, aquele maluco lá e tudo mais. Celso Portioli, mano. Olhando ao redor de vocês, vocês veem que, cara, a guerra tá longe de tá acabada, guys. Tem mais tropas chegando, cara. Esses dois robozinhos, eles chegaram, passaram por ali fazendo scan. Inclusive, esse scan que eles fizeram, e o que fez parecer que eles estavam indo atacar a vocês, é que eles fizeram esse scan realmente muito próximo, no chão, ao redor de vocês. Tá ligado? E o Nox escutou aquele som agudo, um pouco ensurdecedor a primeira vez, assim, porque ele tava muito próximo de você. E depois ele soltou um pouco mais longe e você sacou a direção, né? Que ele pegou e fez pra fugir, assim. Mas é esse som que você escutou que tava atraindo esses dois robôs. De resto, assim, guys, é robô atacando a cidade inteira, entendeu? Beleza. Tacando fogo nas paradas. E esses dois robôs foram pra fazer outra parada. Eu passei o meu scan, o Bunker, pra ver se eu consigo ver alguma coisa pra onde o som dá direção do som. Manda pra gente aí, deixa eu ver o teu percebes aqui, só um minuto. Mandei logo aquele de temperatura, tá ligado? Aquele que ia... Termal, termal. Mandei o scan tem a mal. Boa, 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 boa. 5 de 6, T7. 5 de 6. Enquanto o Skip roda aí a percepção, eu quero falar com o Verso. E aí, Verso? Tu não ia atacar, não? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, não tô esperando o pessoal... 18. Guys, lembrando que temos pessoas feridas e ratão. Cadê? Cadê? Nossa, olha... Mano, tá caindo só a mesma. Cadê? Ih, alá. Traz pra nós. Traz pra nós o Jefinho, mano. Traz pra nós o Jefinho. Puta, aqui você piorou tudo agora. Agora que o bagulho vai ficar louco. Aí, não. Porra, eu tava há muito tempo querendo atacar, velho. E o Jefinho nem ataca. O Jefinho não ataca. Então, guys, o que vocês vão fazer nesse momento? A cidade tá pegando fogo. T7, você vai rodar o teu scan. Rola aí 5 de 6. Já rodei 18. Quando que deu 18? Cara, você passa o teu scan, perto de você, cara, você não vê nada, mas você consegue ver, tipo, um caminho de energia. E ele deixa uma energia, tipo, diferente. Como se ele deixasse umas poeiras cósmicas azuis, assim, por onde ele passa. Mas você não consegue definir, geralmente, um padrão pra onde ele tá indo. É como se fosse uma poeirinha azul deixada no ar. Nox, você escuta mais uma vez aquele sonzinho agosto que agora tá indo de outro lado, assim. Tá, mas o T7... Pera, então... O T7 detectou um rastro aí, mas ele não vai falar pra gente, é isso? T7. Eu não sei disso, beleza. É verdade, T7, fala pra nós. Você escutou de novo, nós. É, tem que falar. Eu fui ver aquele rastro azul, pá, e não falei foi nada. Mandei pra pôr. Na velocidade mais rápida que um cibarro que pode correr, atrás do rastro. O rastro segue um caminho? Não, não tem um padrão, assim. Essa poeira, ela tá solta. Não tem um padrão? Não tem um padrão. Ela aparece um pouco num canto, um pouco no outro. Até parece, tipo, pra você que tá enxergando, é como se essa criatura tivesse teletransportes. Eu queria começar a correr atrás do T7. Rapidinho, eu queria começar a correr atrás do T7, enquanto eu grito pra quem do grupo conseguir ouvir ali do meu lado. Segue o T7, que ele tá agindo muito estranho. Ele deve estar sabendo alguma coisa. Vem comigo. Boa, boa. Mano, eu vou subir no Stonks e vou resmungar pra quem... Eu não tenho nada, eu nem tô me mexendo, pô. Eu vou resmungar pra quem tá perto, mas esses caras são loucos. Eu subo no Stonks e eu quero voar com ele até no alto pra ver se eu olho alguma coisa de longe, pra ver se eu vejo, tipo, algum outro robô maior, ou se tem algum lugar que o pau tá quebrando mais, ou se eu vejo um pouco pra onde o T7 tá indo. Rola seis dados de seis, Jucá. Tá bom. Isso são seis? Acho que são. 22. Você percebe, não muito distante daí, tem uma figura que parece ser, tipo, um médico, assim, ele tá com algumas vestes de alguém que faz alterações corporais, e você vê que ele tá lutando contra dois daqueles robôs grandes, assim, protegendo uma família de crianças que tá, tipo, atrás dele, dentro de um refúgio dele, assim. Isso é o que mais te chama atenção quando você vai lá em cima, e você olhando ao redor, cara, você vê esses dois robôs que passaram por vocês, assim, cara, eles estão frenéticos pela região, tipo, dando scan e tentando entender o que que tá acontecendo ali. Tá. É, a hora que eu vejo lá isso aí, eu desço um pouco, e pra quem, eu não sei quem sobrou ali na nossa turma, porque dois saíram correndo, mas quem sobrou, acho que foi a Neyvi, o Nikoni... É, eu tô em cima com você, eu tô voando também. Exato. Sai, eu falo, eu falo, olha esses bobão, ó, eu vi um negócio ali, me segue. Aí eu pego os Tonks e vou em direção a esse médico aí. Boa. Nikoni... Aí eu vou esperar eles me seguirem. Eu acompanho. Enquanto você tá acompanhando, cara, num desses prédios que tá, é, que tá destruído, assim, que tá saindo fogo, é, você percebe uma figura feminina, ela lembra muito, é, o, o Nox, né, tipo, numa parte de raça, assim, é, ao menos parece ser uma raça parecida com a dele, e ela tá escalando um dos prédios, né, e ela tem uma roupa muito parecida com a do Nox, é, e assim que ela percebe que ela tá sendo avistada por você, ela vai ficando invisível, assim como o Nox fica, e ela desaparece. Tô louco. Beleza, beleza. E eu tô na direção lá do, junto com o Juca, né? Exato. Aí é foda, que ele vai achar que é o efeito da droga. Guys, vocês vão caminhando, então, é, quem que tá indo na direção do, do, do médico lá, é o, é o Nikoni, o Juca, quem mais? T, ó, porque, ó, T7, T7, T7 e Nox, cara, vocês tão indo nessa direção também, seguindo as poeiras, tá indo pra aquele lugar. Show, 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 mas eu tô indo atrás do T7, até, nesse momento, eu não sei nem se eu cheguei a ouvir o Juca falando, ou se, eu já, por ter ouvido, já entendi que tava todo mundo indo mais ou menos, mas eu ainda tô indo atrás do T7. T7, você tá indo pra onde? Você tá seguindo a poeira, né? Pode ser, tô seguindo a poeira, eu tô seguindo a poeira, né? O que que vocês tão fazendo? Cara, eu vou pegar a Boca Ratão e vou subir na nave dele e vou atrás do, do Juca também. Cara, não tem nave aí na frente. Ué, cadê a nossa nave? Ela tá exatamente, ela tá, assim, ó, calma aí, cadê ela? Vou achar, tá vendo essa nave pegando fogo aí, ó? É a nave dele, caída, na frente do estádio, velho. Caralho, falei que era pra nave, no início, cara. A nave dele tá completamente destruída, guys, então, não tem nave, o Juca. Então, mano, Jeffinho, quer fazer o quê? Tu tem alguma habilidade, tu voa, tu vira alguma coisa, o que que tu faz? Posso falar o que aconteceu comigo aqui, velho? Pode falar, pode falar. Porque a última vez que eu lembro que a gente tava na nave do Boca Ratão e tinha acabado de chegar lá no puteiro lá que a gente tava indo, tá ligado? Aí foi que a gente tava entrando no lugar lá e do nada aparece aqui, a porra toda tá destruída. Toda hora que eu volto aqui, vocês, porra, só pioram essa parada. Então, eu tô mais feliz de puta dia dos pais aqui, porque eu não sei o que que tá acontecendo. Bom, o que tá acontecendo é o seguinte, a gente tem duas opções, ou correr atrás do ciborgue louco ou a gente vai salvar alguém. Aí tá por você. O T7 tá indo na direção desse médico, viu? Essa poeira tá levando naquela direção. O que que é esse médico? Esse médico é o... Um carniceiro que fez a minha perna, talvez. Exatamente, o direto na veia. Então, tem dois robôzinhos lá? Já vou matar o dois robôzinhos já pra deixar o direto na veia. Direto na veia. Eu gosto do direto na veia. Ah, mas o que que é aquela bola ali, mano? Tem dois robôzinhos lá perto do direto na veia? Olha, eles tão fazendo scan, eles tão fazendo scanzinho. Ah, é que eles dois tão escaneando direto na veia? Então, o que que acontece? Tem dois robôs grandes que tão atacando, tá ligado? Ele, ele tá com a escopetinha dele. Né, vocês, nesse caminho que vocês tão indo lá, cara, vocês, tipo... Assim que vocês tão chegando, vocês já veem ele deitar o primeiro robô. Então, ele pega uma escopeta dele, assim, cara, dá um tiro aqui, uma roupa e já deita um. Mas tem dois desses robôs mais fortes que ele tá dando tiro e ele não consegue tirar dano nenhum deles, cara. Dando nenhum mesmo. E dois desses robôs sentinela tão andando, assim, tentando fazer scan por essa poeira azul que o, aparentemente, o rig deixa pra trás, cara. Então, quando vocês chegam, o cara, o direto na veia acaba de finalizar um robô. Ele recebe um ataque, ele recebe dois tiros desses robôs mais resistentes, cara. Você vê que ele toma o tiro, começa a sangrar, assim, na barriga dele. Mas ele pega uma injeção, joga nele. Niconi, você percebe já logo de cara que ele está falando da febre neon, meu chéri. A febre neon. E daí, assim, cara, ele pega, cara... O zoião dele fica estalado, cara. Ele tira das costas mais uma escopeta, assim. Ele vê vocês chegando e fala... Chegou hora, vamos destruir esses robôs, a Hecatombe encontrará seu fim agora. Totalmente dominado pela febre neon, guys. Sei como é que é. Caralho, é um efeito diferente pra caralho, na moral mesmo. É um robô que o cara ficou todo louco. O cara está na promalinha. E assim, cara... E o Pietro está ali, ó. O Pietro está ali, assim, sabe? Você vê que ele fica olhando pro veinho, assim, tá ligado? Tipo, ah, cara... Eu queria também ter um pouco de febre neon nesse momento, meu chéri. Ver essa cidade com essas luzes pegando fogo deve ser muito bonito. Ah, que jogado do caralho. Ah, é louco, mano. Virou bagulho de maconheiro. Beleza, vamos embora. Nesse pique, nesse pique que a gente gosta. Não se preocupe, Wic, a verdade é que a febre neon é uma droga muito forte e tem um efeito específico para cada um, Wic. Não se preocupe. Me parece que o Direto na Veia fica muito motivado com a febre neon. Tudo isso, tudo isso é a marca de Bueladon. Bueladon, joaguer. Às vezes isso me deixa um pouquinho nojado, sabia? O meu corpinho é meu templo. Eu não uso drogas. Ah, profiteiro. Quando você abaixa a cabeça e volta com uma cena, é o quê? Quando você abaixa a cabeça, ele é louco, ele é louco. Isso é curto-circuito, caralho. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Guys, todo mundo agora rola um D20 mais uma vez. Calma aí, mano. Sempre é a minha vez. Eu não faço porra nenhuma. Mas fala então, Paul. Eu já peguei o anão aqui que estava atrás de mim, me seguindo, cheirando meu rabo, o Nox. Já peguei o Nox, já lancei o Nox. Eu e você, faz alguma coisa. Isso que é forte. No último rastro de poeira azul que eu estava vendo e falei, é agora, Nox, vamos pegar esse... Essa bombonheta do mal. Eu quero fazer uma ação junto com o Rick. Boa, boa, boa. Já lancei, pá. Dá velocidade, mano. Pode florecer aqui, pode florecer. Para a gente pegar a parada, mano. O Skip usou a bombonheta voadora primeiro que todo mundo. O bagulho está no ar, a febre não, porque o Skip está louco. Está possuído, mano. O que aconteceu? O T7, você está seguindo esse rastro, cara. E você não consegue, nessa varredura que você está fazendo, você não consegue ver o Rick necessariamente, mas você vai vendo essa poeira que ele vai deixando. Você pega, cara, vai dar aquele charge para você pegar onde você acredita, né? Analisando esse padrão dele. Assim que você vai chegar para prender ele, cara, Nox, pela primeira vez você vê ele material na tua frente, assim. Mas você vê que o Rick, ele pega, cara, tipo, assim que o T7 vai chegar para prender ele, ele só dá um movimento para o lado, como se ele soubesse exatamente a ação que o T7 ia fazer, assim. Ele pega, olha para o T7. T7, são olhos azuis. Gigantes, T7. É. Dá nada, tem medo de olho. Ele pega, olha, tipo, pela sua alma, faz uma varredura no único órgão orgânico que você ainda tem. Aí, aí. Entendeu? Que não é o seu, é, o seu, né? Cérebro. É o cérebro que a gente está falando. A gente não está falando da maneta de carne, não é mesmo? Vamos tranquilo. E, cara, você vê que, tipo, você sente a sensação de ser humano que você não sentia há muito tempo com esse olhar dessa criatura. Ele dá uma varredura, tipo, interna de você, aquela olhada na alma, né? Tipo, você vê que ele nem fica em posição de combate, assim. Ele só faz esse scan em você, você tentando pegar ele, ele foge, daí ele dá uma olhadinha para o Nox. E, Nox, teletransporte, cara. O Higgs saiu dali. Kid Gallon. Kid Gallon. Kid Gallon. Chegou a vez? Agora, verso... Eu não quero... Verso e Wiki, velho. O que vocês vão fazer, velho? Pariu, mano. Beleza, então... Nessa hora, o que que acontece? Na personalidade antiga, a arma principal do verso, ela era uma sniper, né? E, ao transformar nessa personalidade, ele vira uma faquinha bem pequenininha, uma adaguinha bem pequenininha. Tá ligado? Mas, só para mostrar aqui, uma das habilidades dessa personagem do Kid Gallon é furtar as coisas. Então, eu planejo junto com o Wiki o seguinte. Se eu consigo fazer um dash, pular em cima do robô zoiudo lá e arrancar a placa de autopilot dele, eu conseguindo isso, o Wiki, já que ele pilota tudo, ele consegue subir, tá aquela porra ali, e consegue controlar ela, transformando para o nosso lado. Não é um hack, assim, só que, sabe? Ele é presencial. Aí eu já não sei se dá para fazer aí, mas é o meu planejamento. Eu posso roubar as coisas? Eu quero roubar uma peça daquele robô ali. Versão, rola para mim, velho, cinco dados de seis, velho. Vai dar merda, velho. Cinco é bom. Calma aí, deixa eu procurar meu boneco. Cinco dados de seis? Isso, exatamente, velho. Porra, mano, essa porra é uma doceita mesmo. Vai, mais dois, né? Foi onze, mais dois. Espera um pouquinho para dar um mil, vai. Agora vai, caralho. Aí, porra. Nove, vinte, cara. Você consegue pegar, cara, eu quero que você narre isso para a gente, velho. Você vai conseguir, tipo, desativar esse robô. Então, nessa hora, eu olho para o Wiki. Meu parceiro, tu pilota tudo. Pilota, 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 pilota. Eu vou trazer aquela porra para o nosso lado. Eu estou ligado que aquele negócio ali, parece que ele tem um autopilot. Deixa eu ir lá ver. Aí eu consigo dar um pulo, porque nessa hora eu dou um pulo. Com minha faquinha, assim, ó. Tá ligado? Para cima do zoião lá, da bola soliuda. E em cima dela eu arranco e tiro a primeira placa que eu vejo. E na cagada eu aito, um autopilot. Que nem aquele autopilot dos Tesla, tá ligado? E eu arranco aquela porra para mim. E com isso ela... Aí eu falo para o Wiki, pilota essa bola venenosa aí, então. Eu não sei se ele vai conseguir, né? Ele conseguiu arrancar a peça de controle de voo dessa criatura. Só que ela continua emitindo sinal. Niconi, você é o primeiro a perceber isso. Que ela continua recebendo a transmissão de quem está tentando controlar ela, por mais que não esteja funcionando necessariamente os controles. Então, tipo, essa bola agora, cara, ela está louca passando scan por todos os lados, porque ela não está conseguindo ser controlada para ela voar. Pô, eu ainda estou sob efeito, né? Exato, mas agora ele já está começando a diminuir um pouco, assim. Agora ele já está começando a diminuir um pouco. Tá. Eu quero... Eu quero tentar hackear mais uma vez essa bolota para tentar adquirir informações que tenham dentro dela. Boa, boa. Cinco dados de sete. Três também, né? É bom. Cinco de seis? Cinco de seis, exatamente, cara. Opa, peraí, foi três. Deu oito. Mais dois. Isso dá... Alguém aí? Quinze, é quinze? Quinze. Sabe como é que é, né? Eu sou de humanas, né? Vamos ficar tranquilos aqui, né? A matemática não é meu forte, não é mesmo? É, cara, você consegue passar, né? Principalmente depois desse... Que roubaram esse receptor de sinal dele, fica um pouco mais fácil de você acessar isso. Vou dar uma minchada, coitou aí. E você percebe, cara, que esse robô, ele tá sendo controlado do setor 80. Essa informação que você consegue pegar, que é do setor 80, que é de um planeta que tem sete luas de ferro. Você percebe que esse sinal tá vindo de um setor que você já ouviu falar, né? De um recanto desse setor que você já ouviu falar. Isso tá sendo controlado por uma entidade chamada Ainz, que é o primeiro. Então, tipo, você sente, inclusive, nessa varredura que você tá fazendo, você pega a informação que esse é o primeiro robô, primeira inteligência artificial que foi construída. Então, por isso que é tão forte a presença dele. E você consegue pegar tudo isso. E você não tem muito problema de desativar esse sinal, se você quiser. Tá, eu vou querer desativar o sinal, então. Já aproveitar que tá fácil. E eu quero falar todas as informações aí que eu descobri que eu tô falando em voz alta pra galera, tá? Já tô falando em tempo real, porque eu sei que eu tô sob efeito e vai que eu esqueço tudo. Então, já tô falando já pra todo mundo as mesmas informações. É... Acho que é isso. Acho que é isso. Por enquanto é isso. Já que ele tá falando, deixa eu dar uma pergunta aí. Então, quer dizer que já é outra facção esse robô. Esse não é mais da Hecatombe, esse aí é da Einstein. É isso? É. É de outro rolê já. Não, só pra ver se eu passei a mensagem certa. É da Hecatombe, só que é do líder. E esse líder se chama Ainz, tá ligado? Que é o primeiro. Então, ele foi o primeiro robô a ser feito, tá ligado? E aí, a gente tá ligado a ser feito, tá ligado a ser feito, tá ligado a ser feito. Heinz. Heinz é o primeiro em alemão? Exatamente. Esse Einstein só apronta, hein? Esse Einstein. Parece uma ketchup. Heinz. Isso aqui, né? Moro aqui na Europa, né? Heinz. Heinz. Exato. Então, guys, vamos fazer um intervalinho? Vamos fazer um intervalinho? Guys, nós vamos chamar o intervalo agora, nesse momento que eles têm essa informação no primeiro, e a gente volta já já. Heinz.